Sorte para todo mundo. Daniel, podemos entrar. Você dá um aviso aqui, Daniel, ou a gente olha pelo YouTube? Eu dou um aviso, só um instante. Professor, uma dúvida. O senhor vai fazer uma prévia, uma apresentação, ou o senhor quer que eu faça já a abertura? Eu faço uma brevíssima abertura e te passo a palavra. Já estamos, por favor. Já estamos. Muito bem, uma boa tarde a todas e a todos que nos seguem nesta tarde na primeira apresentação aqui desta mesa, desta sala 7, auditório 7, que tem como tema a apresentação dos projetos em torno das ciências humanas e sociais aplicadas. Nós já temos um calendário previamente estipulado, que todos estão tendo acesso. Então, eu já vou imediatamente passar a esta apresentação. Eu estou aqui, preciso fazer esse registro, porque eu estou em substituição à professora Fabiana Cristina Severi. Eu sou o professor Camilo Zufelato, presidente da CPG da Faculdade de Direito, do programa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Então, embora isso não esteja no programa oficial, eu é quem faço o papel de moderador. Então, dou as boas-vindas a todos vocês que se interessam por esses programas de ciências humanas e sociais aplicadas. Agradeço e dou as boas-vindas também a todos os nossos presidentes, alunos, ex-alunos, que estão aqui para fazer as suas apresentações. E passo imediatamente a nossa programação, que tem como primeira fala a fala que representa os discentes dos programas dessa área, que será feito pela discente Giovana Ciência da Silva, a quem passo a palavra. Camilo, a quem eu dirijo e estendo a todos os professores presentes na nossa sala, como também todo o corpo docente da Universidade de São Paulo, por essa honra de fazer parte desse evento tão maravilhoso. E eu espero, ao longo da minha fala, poder contagiar os futuros integrantes no nosso programa de mestrado ou programa de doutorado. Meu nome é Giovana Ciência, eu sou aluna regular do programa de mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, sou aluna orientanda da professora Flávia Trentini, a quem, para mim, tem sido uma alegria muito grande caminhar ao lado de uma profissional de extrema magnitude, que é a professora Flávia. eu falo que algumas pessoas nós conhecemos, outras Deus nos apresenta. E a minha orientanda realmente é uma pessoa incrível. Bom, eu vou compartilhar um pouco com vocês como tem sido a minha vivência na pós-graduação. Eu, no meu trabalho, eu atuo como consultora jurídica da Unesco, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma grande oportunidade para mim também, sou meio uma equipe incrível que se preocupa e tem como foco a transformação da educação no nosso país. Então, é uma grande alegria mesmo estar aqui hoje. Em relação ao nosso programa de pós-graduação, eu gostaria de trazer, vou trazer a minha experiência na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, mas eu já adianto a todos os interessados nas outras faculdades que encaminhem mesmo, assim, muita atenção aos editais, procurem conhecer a área de conhecimento do seu programa, as linhas de pesquisa, os professores envolvidos, porque o programa de pós, cada faculdade tem liberdade em relação ao seu processo seletivo. Então, são aproximadamente 270 programas ao todo e cada programa tem a sua especificidade. Eu espero, com o meu compartilhamento, também ajudar os demais alunos de outros programas. No caso, nós temos duas formas de integrarmos o programa, né? Seja como aluno especial, como aluno regular. O aluno especial é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que gostariam de ter um primeiro contato com a pós-graduação, para conhecer melhor a vivência do que é realmente você fazer parte dessa vida acadêmica. É claro que você vai ter, não integra o programa de mestrado ou de doutorado, mas você terá a exigência das atividades como aluno regular, inclusive direito aos créditos futuros, caso você seja aprovado nessa disciplina, para que, num processo seletivo com um aluno regular, você possa aproveitar esses créditos como aluno especial. Então, fica aqui essa dica, pois eu fui aluna especial antes de me tornar aluna regular no programa, e foi algo, assim, fundamental para que eu tomasse essa decisão de forma muito assertiva na minha vida, pela vida acadêmica, uma vez que a Universidade de São Paulo investe muito nos seus alunos, então tem que ser mesmo uma decisão com muita assertividade para que o nosso trabalho seja um trabalho de muita qualidade. O processo seletivo pelo qual eu passei, ele foi composto basicamente de três fases, sendo a primeira uma prova de proficiência e de homens estrangeiros, a segunda uma prova de conhecimentos, que foi feita de forma escrita, a terceira a argüição do nosso projeto de pesquisa, perante uma banca composta por três professores, docentes da casa e também integrantes do programa. Eu posso dizer aos senhores que foi um processo seletivo muito íntegro, extremamente transparente em todas as suas fases, muito completo e o que nos dá a tranquilidade e a certeza de que basta você se preparar, estudar com muito afinco que você também terá essa oportunidade. Em Ribeirão Preto nós temos duas linhas de pesquisa na nossa faculdade, que uma é o desenvolvimento, democracia e instituições, a segunda, racionalidade jurídica e direitos fundamentais na construção do Estado Democrático de Direito. Então, para os interessados no programa de mestrado da FDRP, como chamamos em Ribeirão, fiquem atentos às linhas e conheçam os docentes que estão relacionados a cada uma delas. Bom, uma vez aprovado, a nossa rotina é intensa, com apresentação de seminários, estudos de casos, discussão de textos em sala, artigos, e é uma vida que eu garanto aos senhores que é apaixonante. Sem contar o contato com os professores, todos são muito acessíveis, e os colegas que vamos fazendo ao longo da caminhada, em vários estados, uma vez que estamos tendo aula pelo sistema EAD. Muitas oportunidades surgem a nós durante essa caminhada, eu não teria tempo hábil para trazê-las todas aqui, mas nós temos cursos de extensão incríveis, temos possibilidades também de estudos de idioma, eu mesma fiz um curso sensacional, com o professor Nelson Caetano, professor Cortella, sobre gestão de projetos, e foi muito engrandecedor na minha caminhada. A infraestrutura é sensacional, o sistema USP, ele realmente está preparado com as tecnologias acadêmicas, oferece aos seus docentes, como também aos alunos, uma equipe de monitores preparados para tirar as dúvidas e auxiliar com essas ferramentas dessa nova tecnologia que estamos vivendo nesse momento de pandemia, em que os ambientes acadêmicos se tornaram virtuais. Temos também um corpo de funcionários sensacionais, a quem eu agradeço pelo carinho e o cuidado que tem conosco na nossa unidade, e o faço à Vânia e ao Omar, pelo atendimento sempre de excelência, e carinhosíssimo conosco. Os professores são incríveis, eu tive a oportunidade, inclusive, de cursar duas disciplinas na São Francisco, que é a Faculdade de Direito em São Paulo, semestre passado, e assim, fiquei encantada com essa possibilidade, é uma grande vantagem a todos os pós-graduandos, pois no momento em que vamos escolher as disciplinas que podemos cursar, você pode escolher as disciplinas de todas as faculdades, independente da sua área, claro, desde que seja pertinente à sua pesquisa, e tenha também a autorização do seu professor orientador. Como eu disse, há um grande investimento na nossa formação, e é sempre, assim, incrível as oportunidades que a Universidade de São Paulo nos oferece, eu digo aos senhores que ela nos abre para o mundo realmente, e as expectativas para o futuro são incríveis, eu fiquei completamente encantada, e a cada dia me torno mais apaixonada pela vida acadêmica, espero seguir nesses passos na academia, e assim poder somar esforços à academia nacional, em sinergia com a academia internacional. Finalizo essa apresentação, já desejando muito sucesso aos novos ingressantes, conheçam os nossos programas, pois um dia foi um sonho muito grande estudar na USP, e hoje eu estou realizando esse sonho. Se eu pude conseguir isso, você também pode, confie, acredite e vem estudar conosco. Muito obrigada a todos os professores, um grande abraço. Muito obrigado, Giovana, pela apresentação, e, digamos, por mostrar as facetas importantes e prazerosas também de ser aluno da pós-graduação USP. Na sequência, eu convido o professor Fernando Facuri Skaff para falar sobre o programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP. Com a palavra, o professor Fernando Skaff. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos. Quero fazer uma rápida apresentação sobre o nosso programa de pós-graduação. Cumprimento a todos os colegas que estão nesta sala e a todos os nossos ouvintes. Muito bom estarmos juntos. Esta apresentação foi feita a quatro mãos, não só por mim, como também pela professora Ana Elisa Bichara, que é a vice-presidente da nossa CPG. Então, em rapidíssimas palavras, cumprindo o tempo, a minha ideia é passar um rápido panorama de quase 200 anos de faculdade de Direito e de pelo menos 50 anos de pós-graduação. Vamos ver se eu me desincumbo desta tarefa. A nossa faculdade, o nosso programa de pós-graduação, ele começou formalmente em 69, embora esteja em plena atividade desde 71. É o mais antigo programa de pós-graduação em Direito do Brasil, está certo? E se confunde, de certa maneira, com a faculdade de Direito que está prestes a completar 200 anos. Isso é um registro interessante, porque, se formos computar, a USP também tem a idade da sua mais antiga faculdade, ou seja, também está fazendo 200 anos. A ideia do nosso programa, ele está dentro do conceito 6 da CAPES, desde sempre esteve nos conceitos A, no conceito 6 colocado, e é importante registrar que é o mais alto conceito tributo a um programa de pós-graduação em Direito pela CAPES. Ninguém alcançou o 7 até hoje, e nós estamos nos esforçando para neste quadriênio chegar ao 7. Nós tivemos incontáveis professores no nosso programa. No ano passado, tivemos 218 docentes, 141 permanentes, acho que é um dos maiores programas de pós-graduação em Direito do país, dos quais 65, além de 65 colaboradores para mestrado e doutorado. Temos cerca de 1.700 alunos regulares, 1.700, sem contar aqueles que a Giovana mencionou, que são os alunos especiais, e sem contar as prorrogações deste ano pandêmico, a coisa se acumulou. Nós estamos organizados em 33 linhas de pesquisa, 146 projetos, 10 áreas de concentração. Minha ideia é rapidamente passar a vocês o que se vê em cada área de concentração, porque é um programa só com todo esse grupo. Temos uma área de Direito Civil com estas linhas de pesquisa mencionadas aí, projetadas. Como todos sabem, o Direito Civil é um direito extremamente antigo, estudado há muitos anos, que passa pelo direito romano, pela história do direito, e vê também a contemporaneidade. Nós temos, na área de Direito Comercial, amplíssima também, com as questões empresariais, a questão das sociedades anônimas e limitadas, toda a discussão de regulação econômica. A minha área, Direito Econômico, Financeiro, Tributário e Ambiental, está certo? Eu sou o titular de Direito Financeiro, trabalhamos com Direito Financeiro na Constituição, questão do subdesenvolvimento, Direito Econômico, questões de Direito Tributário, meio ambiente, também está nesta área aí colocada. Na área de Direito do Estado, temos três linhas de pesquisa, Direito do Estado, como vocês sabem, alcança o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, Administrativo, a Teoria do Estado, questões vinculadas à democracia, à separação de poderes, são um campo de pesquisa enorme para análise aí colocada. A área de Direito Internacional, seja Direito Internacional Público ou Privado, Direito Comparado, é algo extremamente importante e que se insere na internacionalização e na globalização que todos estamos vivendo e buscando. Uma área de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, que é a área da professora Annelisa Bichara, que trata de dogmática penal, criminologia e outros aspectos vinculados. Uma sétima área sobre Direito Processual, tanto no lado do Direito Processual Civil quanto no Direito Processual Penal. Penal, esta é a sétima. Oitava, Direito de Trabalho e Seguridade Social, também muito importante nos dias atuais. Uma nona área sobre Filosofia e Teoria Geral do Direito, que alcança diversos aspectos projetados. E, claro, uma área de Direitos Humanos, que passa de maneira transversal em todas as áreas. Ou seja, os mais de 200 professores que estão aí distribuídos nestas áreas. Qual a consequência disto tudo? A consequência é que nós formamos, em 2018, 218 mestres e 168 doutores. E 168 mestres em 2019. Além desta quantidade de doutores nos dois últimos anos. Opa, peraí, que eu projetei errado. Aí temos, aqui já caminhando para o final que meu tempo está esgotando, a questão da internacionalização. O que é algo extremamente relevante para todos nós. E você, que está nos escutando, tem muito interesse nesta cooperação internacional. Então, temos doutorados com dupla titulação. Fazendo uma análise dos últimos anos, temos, em média, 35 doutorandos com dupla titulação, em mão dupla de gente de fora para o Brasil, do Brasil para fora. 52 convênios ativos. Não é aquele convênio de papel. Estou falando de convênio ativo. Vai gente, vem gente efetiva, funcionando. E isso com publicações e muita produção. Na linha da produção bibliográfica, apenas para se ter uma ideia, e aqui é uma colocação dos três anos, está certo? E vou só pelo resultado final. Tivemos mais de mil artigos no triêndio 17, 18, 19, publicados em periódicos relevantes, livros, mais de 2 mil, quase 2.500 livros publicados e capítulos de livros nestes três anos pelo nosso corpo docente, além de jornais, anais, trabalhos apresentados e coisas desse gênero. em síntese e fazendo, como disse, um breve apanhado de uma longa história de 50 anos de pós-graduação que estamos completando agora em 2021 e de quase 200 anos da Faculdade de Direito, que se confunde, de certa maneira, com o nosso programa. Nós temos uma seleção em três fases. Na última fase tivemos 3.700 candidatos, das quais 470 vagas preenchidas. Não precisa dizer a vocês que é humanamente impossível a nossa própria pós-graduação fazer uma seleção dessas sozinha. Então, nós dividimos a seleção em uma prova de idiomas que é aplicada pela FUVEST, está certo? Uma prova dissertativa elaborada por nós, CPG, Faculdade de Direito, corrigida por nós, Faculdade de Direito, mas aplicada pela FUVEST, ou seja, a gestão de 3.700 candidatos, tem que ser via FUVEST, mas nós somos os responsáveis pela prova, não só a aplicação, como pela correção. Além de análise de currículo, de projetos e eventuais entrevistas. Em resumo, junte-se a nós. Nós estamos de braços abertos a receber vocês, porque nós queremos os melhores e queremos ter sempre uma grande equipe. Nós não somos apenas a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nem só a Faculdade de Direito da USP. Nós estamos abertos para ser uma das mais importantes Faculdades de Direito do Brasil. Este é o registro. E, como mencionado, a nossa faculdade tem pessoas de todo o Brasil, de todos os estratos econômicos, e estamos muito abertos, como expusemos no começo desse nosso encontro, pela parte matinal, com ações afirmativas para a inclusão das pessoas que nos procuram. Venha, junte-se a nós. Será uma honra estarmos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Skaff, pela apresentação do seu programa. Eu sou egresso desse programa, então, tenho também muito carinho por ele, mas estou aqui hoje para apresentar um outro programa. Eu sou Camilo Zufelato, eu já disse no início, e estou em substituição à professora Fabiana Severi, eu sou o atual presidente do nosso programa, e estou tentando apresentar. Vocês estão vendo já? Não está apresentando? Ainda não também? Agora veio. Sim. Agora foi, não é? Então, vamos lá. Eu, como disse, estou aqui para apresentar o programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. De maneira diferente da Faculdade de Direito de São Paulo, nós somos uma faculdade muito mais nova. nós temos 13 anos de criação como faculdade, e o nosso programa foi criado a partir de 2014. Então, para aqueles que estão nos assistindo, nós estamos no campus de Ribeirão Preto, e o nosso programa se instituiu em 2014 com o programa de mestrado. Nós não temos ainda um programa de doutorado, que está em vias, se tudo der certo, de ser solicitado junto à CAPES o mais breve possível. Qual é a área de concentração do nosso programa de mestrado? Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito. Essa é a ideia, então, central que permeia toda a investigação social, econômica e cultural na construção de um Estado de Direito. Essa é a área de concentração do nosso programa, que se divide, se estrutura em dois programas. Eu acho que está acontecendo algum problema aqui que não está passando os slides. Eu acho que agora passou. As imagens que vocês estão vendo são as imagens da nossa faculdade. É um campus bem diferente do campus da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, as fotos são realmente, na minha opinião, muito bonitas, porque o prédio também é muito bonito. Quais são as linhas que o nosso programa se estrutura? São duas grandes linhas de pesquisa. Desenvolvimento, democracia e instituições. Esta linha pensa no desenvolvimento dentro das instituições, pensando em práticas sociais, políticas e econômicas, marcos regulatórios e organizacionais, modelos de decisão judicial e outros. Esta linha pensa em responder algumas perguntas que estão aqui para que depois, se alguém se interessar, possa ser analisado com maior cuidado. A segunda linha é a de racionalidade jurídica e direitos fundamentais na construção do Estado Democrático de Direito. Essa linha problematiza a relação entre lei, desenvolvimento e demandas contemporâneas de justiça e cidadania. Desenvolve reflexões que contribuem para a afirmação do conceito de desenvolvimento constitucionalmente adequado e coerente com os princípios e objetivos do Estado Democrático de Direito. Tem também algumas perguntas que são centrais, que são chaves para esta linha do nosso programa de mestrado. Dentro dessas duas linhas nós temos quatro projetos de pesquisa. A ideia fundamental dos nossos projetos é integrar todas as complexidades dentro do nosso programa. Então, esses projetos que eu vou simplesmente fazer uma referência são acesso à justiça e desigualdades, tem um grupo de professores que estão vinculados, vocês estão vendo o nome aí. Um segundo projeto, que são ambientes e desenvolvimento, avaliação de políticas públicas e atividades impactantes sobre o direito ao ambiente natural, urbano, cultural e laboral. Um outro conjunto de professores vinculados a esse projeto. Um terceiro, que é ética e desenvolvimento. E um quarto, interdisciplinaridade e métodos de pesquisa em direito. Esses são os quatro projetos, os docentes se organizam em torno deles. A nossa representante, Giovana, já fez uma brevíssima apresentação, então, não vou me ater muito, o nosso processo seletivo consiste numa comprovação de proficiência em idioma estrangeiro, que não é feito pela FUVEST, como São Paulo, mas apresentação de certificados por instituições devidamente credenciadas. Uma prova específica, que também é feita e corrigida por nós, professores do programa, e uma terceira fase, para todos os candidatos, arguição sobre o projeto de pesquisa e avaliação curricular. Nós temos uma estrutura curricular para a qual esse mestrado tem que ser desenvolvido em 24 meses, com cumprimento de 32 créditos, mais a dissertação. Temos aqui um conjunto de 24 disciplinas e podem ser feitas disciplinas em outras unidades, como também já foi mencionado. Dessas disciplinas, há uma que é obrigatória, que é Direito, Ciência e Método. E, para que os senhores tenham uma ideia de como tem sido, eu mencionei agora há pouco, o nosso programa é pequeno e é jovem. Ele foi criado em 2014, ele tem 70, atualmente conta com 70 alunos e 16 professores orientadores, já outorgou 165 títulos nos sete anos de atividade. Aqui vocês podem acompanhar uma relação candidato-vaga na progressão dos anos. Então, desde 2014 até 2020, inscrições homologadas, a relação à vaga e a relação candidato-vaga. Nós oferecemos, em média, 30, 30 e poucas vagas por cada processo seletivo. Essas são algumas informações que me cabiam explicar nesse momento. Temos aqui o link da nossa faculdade e também para eventuais dúvidas. A gente fica à disposição. Mais uma vez, agradeço e sejam bem-vindos também aqueles que queiram cursar o nosso programa. Muito obrigado. Estou suspendendo a apresentação porque eu acumulo aqui as duas funções. E, na sequência, eu já passo a palavra ao professor João Maurício Gama Boaventura, que fará a apresentação do programa da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade, a FEIA. Por favor, professor João Maurício, tenha a palavra. Ok, obrigado, Camilo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os colegas aqui nessa sessão, mas especialmente cumprimentar você que decidiu e se interessou pelo nosso fórum aqui. para mim é uma satisfação falar da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade, da FEIA USP. Na verdade, eu sou um pouco suspeito para falar da FEIA, afinal, eu fiz dois bacharelados lá, duas gradações, eu fiz contabilidade, fiz administração, depois eu fiz um mestrado em administração na área de finanças, na sequência, doutorado em administração na área de estratégia, posteriormente ingressei como professor, fiz livre docência na área de estratégia e concluí ainda o concurso de titular. Então, eu sou suspeito para falar da FEIA e fico muito feliz e ao final dessa apresentação, sim, quero que você venha aqui para a FEIA. Vamos lá, então, ver um pouco do que nós preparamos para vocês e falar dos quatro programas que temos na FEIA. Então, de uma forma sintética, são esses os quatro programas que nós temos na FEIA USP, o Programa de Pós-Graduação em Economia, o Programa de Pós-Graduação em Administração, o Mestrado Profissional em Empreendedorismo e o Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade. Um overview ao todo em 2019, nós tínhamos 568 alunos na Pós, 269 no mestrado e 299 no doutorado. Contamos com 156 bolsas das diversas agências para os nossos alunos. Tivemos 136 alunos titulados em 2019, 86 de mestrado, 50 de doutorado e até 2019, 2.638 títulos de mestrado dos doutorgados e 1.442 de doutorado. Na avaliação da CAPES, nós nos orgulhamos, está certo, das notas que temos, não é? O Programa de Economia é a nota 7, que, como sabemos, é a nota máxima na CAPES. O de Administração também é a nota 7. O de Controladoria e Contabilidade, ele é a nota 6, mas eu faço uma ressalva que é o programa na área de contabilidade mais elevada a nota que tem na CAPES, nota 6, os demais têm 5 nessa área. E o nosso mestrado profissional tem nota 4, o mestrado profissional pode até ter nota 5, mas o nosso mestrado profissional é novo. Ele vai para a sua segunda avaliação na CAPES e aí, sim, temos a expectativa de alcançar uma nota de mais excelência. Em 2019, tínhamos 22 alunos estrangeiros na pós-graduação. Falando um pouco do programa de pós-graduação em economia, é importante nós ressalvarmos a missão dos programas, ou seja, hoje, mais do que nunca, a CAPES deixa isso bem claro, que toda avaliação, que todo processo de planejamento está associado à missão dos programas. No caso do programa de economia, promover o ensino e a pesquisa da mais alta qualidade e rigor, respeitando a liberdade acadêmica, a liberdade de expressão, a competição de ideias, a honestidade acadêmica e o respeito à diversidade em todas as suas dimensões. O programa tem como objetivo formar profissionais e produzir pesquisas capazes de contribuir para o avanço do conhecimento e solução de problemas relevantes na sociedade. Como já disse, é um programa nota 7, com publicações nos melhores e mais importantes periódicos internacionais. Tivemos 19 mestres aceitos em 59 doutorados no exterior, incluindo, isso entre 2019 e 2020, incluindo universidades como Stanford, Los Angeles, Colúmbia, University College em Londres, John Hopkins, Michigan e várias outras. Então, eu vou mostrar o quão, vamos dizer assim, capacitado fica, por exemplo, um mestre formado na Fé Rusp, na área de economia. Depois, sete minhas de pesquisa na área de programa de doutorado em economia, desenvolvimento econômico, finanças, história econômica, macroeconomia, microaplicada, microteurórica e setor público. Alguns destaques, professores, egressos, alunos e egressos do doutorado da Féria são hoje professores em Princeton, em Illinois, em Rochester, na Universidade de South Florida, California, na Universidade de York City, University of London, entre outras. Professores e egressos da nossa escola estão aí em diversas universidades públicas e privadas, no setor público federal, Banco Mundial, em órgãos multilaterais e somos orgulhosos de prêmios CAPS que recebemos de oriundos desses egressos. O impacto na sociedade, um aspecto cada vez mais importante, a atuação dos nossos egressos em órgãos multilaterais e também importantes como o Ministério da Fazenda, o Banco Central e diversas outras atividades de pesquisa. Avançando para o programa de pós-graduação em administração, esse é um programa pioneiro no Brasil, é um programa fundado em 1975, hoje já com 46 anos, um dos maiores e mais tradicionais, cuja missão é formar docentes e pesquisadores de alto nível com atuação nacional e internacional que possam assumir responsabilidades pela execução e liderança nas atividades de pesquisa, orientação e ensino de administração. atualmente temos 42 professores permanentes, mais um grupo de professores colaboradores, 377 alunos no início desse ano, de 2020, já foram titulados mais de 2 mil mestres e doutores pelo programa de pós-graduação e administração que é a nota 7 na CAPES, contamos com diversos convênios internacionais e o processo seletivo é feito pela ANPAD. São sete áreas, perdão, são sete linhas de pesquisa que nós temos, administração geral, economia das organizações, finanças, gestão de pessoas nas organizações, marketing, métodos quantitativos e informática, produção e operações, basicamente todas as áreas de administração estão cobertas por esse programa. Um destaque, já disse, um dos pioneiros, o organizador do CEMEAD, um dos maiores eventos da administração do Brasil e da América Latina, três importantes revistas são publicadas pelo departamento, todas elas indexadas no Scopus, a Rausp, a Innovation Management Review e a REG. O nosso impacto na sociedade é percebidamente perceptível pela produção intelectual, pelas parcerias e pelas ações de nucleação que temos em vários outros programas no Brasil. Passando agora para o programa de mestrado profissional em empreendedorismo, como disse, é um programa novo, cuja missão é contribuir para o avanço do conhecimento em inovação e empreendedorismo, formar pessoas, administradores, empreendedores e pesquisadores de alta competência e socialmente responsáveis e fomentar o desenvolvimento econômico e social por meio de atividades de inovação e empreendedorismo. Então, é um mestrado profissional com esse foco em inovação e empreendedorismo. A propósito, a FEA hoje cedia na USP um dos principais eventos no Brasil de inovação e empreendedorismo, que é o Saibis. O processo seletivo 2021, ele é praticamente todo feito online, a prova é organizada pela FUSP, também online, tem uma etapa de admissão para aqueles que passam pelas fases iniciais e também uma apresentação de um pitch pelo candidato, já procurando orientá-lo a esses conceitos que estão na área de inovação e empreendedorismo. Aumentamos as vagas de 20 para 30 nesse ano, aumentando o nosso corpo docente. Em 2019, tivemos 119 inscritos e 89 projetos de pesquisas em execução. E são 58 docentes entre permanentes e colaboradores no programa desde 2019. Então, como eu comentei, as áreas de pesquisa são de inovação e empreendedorismo. E o impacto na sociedade desse programa, ele se vê através de diversos convênios que temos de pesquisa com outras organizações, não só de ensino, como na área na indústria, em outras áreas da economia, o direcionamento dos projetos que são aplicados e com impacto na sociedade, promoção de diversas atividades com visitantes nacionais e internacionais e a inserção profissional dos docentes desse programa. Temos, então, ainda o programa de pós-graduação em controladoria e contabilidade, cuja missão é criar e disseminar conhecimentos e consolidar sua posição da liderança nas ciências contábeis no Brasil e no exterior, formando pessoas capazes de influenciar e contribuir efetivamente para a sociedade. São 50 anos de história, o mais tradicional programa de contabilidade, mais de 900 mestres e doutores já titulados, o processo seletivo tem etapas da cerca de prova de conhecimentos, proficiência em língua estrangeira e a apresentação de um projeto, como os demais programas da USP, eles são plenamente gratuitos e são quatro linhas de pesquisa nesse programa de mestrado e doutorado. Controladoria e contabilidade gerencial, contabilidade para usuários externos, mercado financeiro de crédito e de capitais, educação e pesquisa em contabilidade. Alguns destaques, como disse, o pioneiro, a principal referência em sua área no Brasil, ou seja, todos aqueles que estão lá de contabilidade. Está aqui o professor Amaury, que vai falar na sequência dos programas da FED Ribeiro Preta. Temos orgulho dos Sérgio Dispos, Elisão Matins e uma série de outros grandes professores de contabilidade da nossa FEA USP. A internacionalização tem sido uma prioridade e diversos programas de sanduíche têm sido realizados, alunos engajados. O impacto na sociedade, o programa da contabilidade já titulou 580 mestres, 340 adutores, que ocupam ou ocuparam cargos de destaque em diversas áreas, não só na área pública e privada, mas na área acadêmica, está certo, e também nas áreas de governo. A FEA conta, está certo, com uma excelente infraestrutura, para suportar esses programas. Nós aqui, algumas fotos da nossa querida FEA, está certo, primeira aqui da fachada, outros aqui do prédio da contabilidade, da administração, essa aqui também da fachada, e essa aqui uma foto da rampa que a gente chama dentro do prédio principal da FEA. Há também uma infraestrutura muito importante, são diversos auditórios que nós temos, a FEA é fervilhante em termos de eventos, são realizados diversos eventos, e nós temos então uma importante infraestrutura para convenções e congressos. A biblioteca, fazemos aí um especial destaque à nossa biblioteca, não só, está certo, o acesso à base de dados daqueles que são providos pela USP, mas também, está certo, a FEA conta com algumas bases de dados por ela, vamos dizer assim, financiadas e contratadas, como no caso da Economática, o Capital IQ, com dinheiro, e a base Refinitiv, que é uma das mais importantes do mundo, isso é extremamente relevante para as pesquisas dos nossos pós-graduandos, tem um acervo em nome dos mais de 200 mil títulos, desculpe a falta de modéstia dizer que a principal é a biblioteca de negócios da América Latina, mas também tem uma interessante infraestrutura para alunos, como vocês podem ver aqui, para estudar no ambiente da biblioteca. com tudo isso, está certo, me coloco à disposição para eventuais indagações e, reitero, está certo, venha, está certo, para a FEA USP, vamos receber vocês de braços abertos, muito obrigado. Muito obrigado, professor João Maurício, e, na sequência, eu convido o professor Amauri José Rezende para fazer a apresentação do programa da FEA Ribeirão Preto, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, com a palavra o professor Amauri. Bom, boa tarde a todos, em nome do Camilo, gostaria de cumprimentar todos os presentes, é um prazer aqui falar dos programas de pós-graduação, como a Faculdade do Largo de São Francisco e a Faculdade de Ribeirão, elas mantêm uma certa conexão, tanto na produção de talentos aí, de professores, então a gente sempre, a mesma relação a gente tem com a FEA de Ribeirão Preto, a FEA de Ribeirão Preto com a FEA de São Paulo. O primeiro programa de contabilidade foi na FEA São Paulo, e nós, basicamente, derivamos dessa ideia de ter uma unidade em Ribeirão Preto. Vocês estão visualizando a apresentação? Está passando os slides, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho, aqui a agenda que a gente colocou bem rapidamente, porque nós temos apenas 15 minutos aqui para falar um pouquinho sobre a FEA de Ribeirão e os três programas de pós-graduação que nós possuímos. Eu sou o professor Amaury, sou professor associado, trabalho com a área de tributos da FEA e estou aí na comissão, na presidência da comissão de pós-graduação da FEA. Então, nós temos três programas e vamos, então, adentrar um pouquinho sobre alguns detalhes sobre esses programas. A FEA, ela foi criada em 1992 e, de um certo modo, ela teve a sua emancipação em 2002. Durante esse período, era basicamente uma conexão direta e uma troca de experiências com São Paulo, professores e etc. A FEA de Ribeirão Preto tem quatro cursos de graduação, com 1.367 alunos, tem 14 cursos de pós-graduação lá do Censo, de especialização, com 1.116 alunos até o último levantamento, três programas de pós-graduação, em economia, aplicada em administração e organizações e controladoria e contabilidade. Os três programas têm tanto o curso de mestrado quanto o curso de doutorado. Nós temos 93 docentes na nossa unidade e temos 66 funcionários. Eu tentei resumir aqui algumas tabelas para a gente ver um pouco dos números da FEA de Ribeirão Preto. Não tão grande quanto São Paulo, porém, fazendo um trabalho bem diferenciado, bem importante, gerando grandes oportunidades para os alunos de contabilidade, economia e administração. No curso de economia, ele foi criado em 2003, hoje ele é coordenado pelo professor Luciano na Cabaxe. Todos os três programas têm nota 5 na CAPES, então, assim, mostra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelas coordenações anteriores, né, o trabalho que vem sendo construído. O programa de administração de organizações, com o mestrado de doutorado, criado em 2003, e também com nota 5, hoje coordenado pelo professor João Luiz Passador, né. O programa de controladoria, também com o mestrado de doutorado, criado em 2004. Percebe-se que, basicamente, eles foram criados, né, muito próximos aí. Houve um movimento da criação dos programas de pós-graduação e hoje aí coordenado pelo professor Marcelo Botelho. Em termos de números, né, não temos ainda essa grandiosidade porque ainda não deu tempo para esse trabalho, mas esperamos chegar lá, né. termos aí essa grandiosidade como o Largo de São Francisco, como também a fé de São Paulo, né. A história vai nos dizer exatamente sobre isso. Em termos de alunos que já cursaram o curso, né, nós tivemos, então, alunos que foram matriculados ou selecionados para o processo, 1.119 alunos até o presente momento, né. Tivemos, temos, eu deixei um número aqui que às vezes as pessoas não gostam muito de observar, que é a figura dos alunos desligados, né, que às vezes não necessariamente porque foram reprovados ou porque iniciaram o curso e não era aquilo e o curso que ele queria. Nós temos uma taxa de evasão de aproximadamente 8,5%, né, isso ao longo da nossa história. Então, quer dizer que o curso é um curso puxado, bom, com muito conteúdo, mas também existe aí um percentual de alunos que não concluíram ou mudaram os seus projetos. Nós temos atualmente 183 alunos ativos e 817 egressos atuando principalmente em diversas, inúmeras instituições, universidades, centros de pesquisa, Banco Mundial, BNDES, Receita Federal, inúmeras organizações públicas e privadas, né. Algumas informações inerentes ainda, né, eu trouxe aqui um pouco do perfil, né, essa figura, por exemplo, do sexo em si, né, quem é que participa, né, dos programas? Aproximadamente 35%, 40% dos alunos, né, são do sexo feminino, né, então se percebe um crescimento ao longo do tempo dessa participação. Hoje vimos aí a apresentação do professor Skaff, falando sobre as ações afirmativas, né, isso é algo que basicamente vem crescendo significativamente nos cursos em si, essa participação na mulher, que eu acho que é um ganho muito bom para o curso. Em termos de cores, né, de cor, né, em si, eu trouxe aqui um dado, e vocês podem perceber que nos cursos tem muitos vazios, as pessoas não preenchem necessariamente isso aí, é só para a gente mostrar um pouco do perfil que está no nosso cadastro da pós-graduação, tá? Mas a título de como isso vai ficar disponível para vocês verem aí quem é o perfil ali, e aí vem um pouco ao encontro daquela fala do professor Skaff hoje. Um pouquinho mais. Bom, outro aspecto que eu quis trazer aqui para vocês é que o aluno formado em Ribeirão Preto pelos cursos de graduação, apenas 18% deles permanecem aqui. Então, é um centro de pesquisa de pós-graduação que recebe alunos do Brasil inteiro. Ou seja, eu até não tenho outros números para dizer se é um número de baixa ou de alta endogeneidade, mas mostra que Ribeirão Preto tem ocupado aí 80% dos seus alunos vêm de diversas regiões do país, e não necessariamente só do programa. Por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na FEA São Paulo, só existia mestrado em três universidades e só existia um doutorado que era o da FEA São Paulo. Então, não teria como a FEA, nem no programa de contabilidade, não ter endogeneia. Em termos de bolsa de pesquisa, nós temos aí, ao longo desse último quadriênio, a distribuição de 105 bolsas de pesquisa distribuídas entre mestrado e doutorado, aproximadamente entre 15 e 10 bolsas entre mestrado e doutorado, 10 para o mestrado, 15 para o doutorado, essa cota vai variando em função da dinâmica das bolsas oferecidas pela CAPS e pelo CNPq. Em termos de órgãos de fomento que financiam a nossa pós-graduação, CAPS, CNPq, mas temos também outras bolsas aí, no caso do curso de economia, que também tem buscado outras fontes de recursos, além da CAPS e do CNPq também. Bom, algumas informações gerais, em termos de infraestrutura, a FEA, ela não é tão grande, mas tem uma estrutura moderna de suporte ao aluno, são seis salas de suporte ao aluno de graduação e ao aluno de pós-graduação para fins de estudos, tem um espaço físico muito bom para o desenvolvimento, uma ótima infraestrutura, possuímos equipamentos e suporte aos alunos de pós-graduação também, em termos de sala, material, xerox, impressão, possuímos diversas bases de dados na qual nós tentamos manter essas assinaturas, além das que a USP já nos beneficia, uma delas, por exemplo, a base Thompson da contabilidade, uma base importante para o desenvolvimento, o financiamento das bolsas, das pesquisas em si, em termos de editais, estamos participando do print, efetivamente, os nossos alunos estão participando do print, deu uma interrompida agora em função da pandemia, mas tem um projeto nosso da contabilidade também, de dupla titulação com a Universidade de Münster na Alemanha, um projeto que eu estou tentando aí engariar essa conexão, bolsas da FAPES, bolsas CNPq, editais específicos, cada programa tem uma metodologia de seleção e atribuição de bolsas, todos os programas utilizam critérios meritórios nessa atribuição, então você tem um pedaço dessas bolsas que é para os 4 anos, que é os 48 meses ou para os 24 meses do mestrado, uma parcela dessas bolsas, elas são rotativas de um ano renováveis anualmente para atender, já que não temos uma escassez de recursos, temos um bom intercâmbio de alunos, dado o nosso tamanho, tanto de alunos e professores, pós-doutorados, recebemos alunos de outros países, recebemos muito alunos da África, alunos da América Latina, temos um papel de regionalização bastante importante, eu mesmo já tive dois orientados da América Latina, o que nós percebemos em termos da pós-graduação dentro da fala também do professor Carlotti, hoje ele citou em algum momento a questão de que a pós-graduação só para quem quer ser praticado docente, e a gente viu os depoimentos que isso não é verdade, as experiências que foram relatadas ali, das pessoas que estavam ali, o papel que elas desenvolvem na sociedade não seriamente são somente professores, a gente tem percebido que o aluno da fé de pós-graduação tem tido uma alta empregabilidade, tem ocupado posições importantes nas empresas, nos órgãos públicos brasileiros, tanto empresas privadas como entidades públicas, rapidamente sobre a economia, o programa de economia aplicada, o programa de economia aplicada tem como missão entender e desenvolver teorias, capacitá-lo para confrontar diferentes teorias com base de dados, em suma, dotá-los de capital humano para realizar estudos e pesquisas em economia, tem duas linhas de pesquisa, macroeconomia aplicada e macroeconomia e desenvolvimento econômico, 18 docentes, 29 disciplinas credenciadas, sendo 8 obrigatórias no mestrado e 9 no doutorado, processo seletivo, basicamente o eixo principal é a ANPEC, prazos, 27 meses para a conclusão do mestrado, 54 meses para o doutorado e 57 meses para o doutorado direto. Em termos de crédito, 72 créditos para o mestrado e 126 créditos para o doutorado. Bolsas, mais especificamente, no ano de 2020, 10 bolsas de doutorado, 5 de doutorado direto e 22 bolsas de mestrado, incluindo aqueles outros fomentos que eles dispõem. Em termos de alunos ativos, 37 no mestrado, 15 no doutorado, 7 de doutorado direto, 191 no mestrado, de egressos, e 8 doutorados já formados pela FED Ribeirão Preto. Tem dois centros de pesquisa, tem vários grupos de pesquisa, mas dois centros de pesquisa que têm ocupado um espaço importante na comunicação, na interlocução, que é o CEPER, que é o Centro de Pesquisa em Economia Regional, e o Laboratório de Estudos em Pesquisa em Economia Social, o CEPER e o LEPES. Diversas parcerias com universidades estrangeiras, diversos alunos, egressos do mestrado, fazendo doutorado nessas universidades, publicação nos principais diurnos com alto fator de impacto, tem uma revista também indexada no Qualis, uma excelente revista de economia aplicada. O programa de administração, já partindo aqui para a finalização. A missão é promover a formação de docentes, pesquisadores e profissionais em alto nível para atender as demandas acadêmicas do ensino superior na área de organizações, incentivar o livre pensamento e todas as formas de acesso à revitalização dessa área do conhecimento junto às organizações. Três linhas de pesquisa, estudos organizacionais e políticas públicas, gestão e inovação e sustentabilidade, gestão de valor, gestão de processos organizacionais e marketing. As disciplinas são trimestrais, as disciplinas da economia são semestrais, as disciplinas da contabilidade e do curso de administração são trimestrais. 20 docentes, 24 disciplinas credenciadas, o processo seletivo gira em torno do teste-ampage, arguição e uma planilha que eles fazem uma pontuação curricular do histórico do aluno, mais um projeto de pesquisa. 28 meses para o mestrado, 51 para o doutorado, para a conclusão, 57 para o doutorado direto. 39 mestrado, tem 39 créditos, e no doutorado 42 créditos. Algumas outras informações importantes em termos de tamanho, 23 alunos de mestrado em 2021, 44 de doutorados, 62 egressos de mestrado e 58 formatos de doutorado. 28, esse é o tempo de conclusão, 21 orientadores, sendo 16 permanentes e 5 colaboradores, e 6 professores estrangeiros que fizeram, em 2017, um visiting aqui no programa. Número de créditos também, disciplinas obrigatórias, diferente um pouco da metodologia de muita formação matemática do curso de economia, o curso de administração, como curso de contabilidade, opta por mais uma visão, mais formação, base obrigatória como metodológica. Os projetos são, as disciplinas são definidas pelo projeto junto com o orientador. Então, tem disciplinas de monitoria didática e monitoria didática 2 para o doutorado. Diversas universidades e centros internacionais de pesquisa, e alguns destaques em termos de publicações nos principais journals indexados com alto fator de impacto também. O programa de contabilidade é o programa mais novo dentre eles. A missão é o desenvolvimento da pesquisa do ensino, visando a promoção de docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível atender às demandas acadêmicas e científicas. Temos duas linhas de pesquisa, de contabilidade financeira e finanças, onde abarca tributos, contabilidade societária, dentro desse eixo, e em eficiência das organizações, instituições e eficiências das organizações, onde abarca e abraça a figura da contabilidade gerencial. As disciplinas são trimestrais, temos 18 docentes, 23 disciplinas credenciadas e uma disciplina obrigatória para o mestrado, uma disciplina obrigatória para o doutorado. É um programa que orienta a seleção das disciplinas pelo projeto de pesquisa do professor. O processo seletivo é a PAD ou de MET, proficiência em língua inglesa, também os demais que têm proficiência em língua inglesa, também é a língua escolhida selecionada para os programas. E o projeto de pesquisa de interesse. 24 meses para a conclusão, 48 meses no doutorado, 54 no doutorado direto. São 48 créditos no mestrado e 48 créditos, também no doutorado, com três disciplinas, são obrigatórias uma em cada, no entanto, tem que fazer mais duas adicionais de métodos. É uma lógica de ter um fortalecimento muito forte em método e a parte teórica necessária, o orientador orienta o que ele deve fazer. 25 alunos de mestrados ativos, 31 de doutorados, 176 alunos formados pela mestrada e doutorado da FED Ribeirão Preto. Tivemos seis alunos de 2017 e 2020 participando do processo do print, quatro professores estrangeiros fazendo um trabalho de visiting, duas disciplinas basicamente obrigatórias, metodologia da pesquisa e projeto de testes. Tempo médio, 26 meses de conclusão e 43 meses para o doutorado. Temos parceria com a Universidade de Münster, que é uma parceria de tributos, que a gente tem trabalhado lá fortemente com o professor Christopher, e inúmeros outros universidades com projetos para intercâmbio de alunos que todos os professores têm como missão manter dentro da sua rede um canal direto para o desenvolvimento de projetos em conjunto. Temos uma revista que é a Revista de Contabilidade e Organizações, uma revista a dois no Qualy, pleiteando também as indexações internacionais do escopo e o Web South Science. Bom, aqui estão os nossos endereços, das nossas mídias sociais e basicamente sites onde vocês podem encontrar todas as informações. Deixo aqui os contatos também dos coordenadores e das secretárias e secretários acadêmicos do Programa de Pós-Graduação, que nos ajuda muito aí, que tem que agradecer eles, que se não fossem eles, a gente não conseguiria tocar todas as demandas do programa. Muito obrigado, espero não ter estourado muito tempo. Muito obrigado, Amaury, pela apresentação. Agora, na sequência, eu vou convidar a professora Renata Bichir, que vai fazer a apresentação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Estudos Culturais, Gestão de Políticas Públicas, Mudança Social e Participação Política e Turismo. Então, com a palavra, professora Renata. Muito obrigada, eu vou só pedir para a professora Amaury tirar a apresentação dele, por favor, senão eu não consigo compartilhar. Obrigada, Amaury. Bom, boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço ao Camilo pela moderação do evento, como ele bem colocou, eu sou a professora Renata Bichir, eu sou a coordenadora atual do curso de Gestão de Políticas Públicas, e eu estou aqui hoje com a importante missão de representar mais quatro programas de pós-graduação da EASH, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, popularmente conhecida como USP Leste, nós somos a unidade mais recente da USP, então é um prazer e é interessante estar nessa mesa, que começa com um curso que tem 200 anos, como o professor Skaff bem colocou, e a EASH é bem mais novinha, a EASH começa em 2005, vocês verão logo mais que os nossos programas são extremamente recentes, eles passaram pelo primeiro ciclo de avaliação da CAPES, isso reflete, obviamente, inclusive na nota desses programas, mas como eu vou aqui conversar com vocês e apresentar, isso não é necessariamente um problema, né, todos esses quatro programas, Mudança Social e Participação Política, Estudos Culturais, Turismo e Gestão de Políticas Públicas, eles estão bastante antenados em temas recentes de discussão, eles conseguem avançar agendas que não necessariamente estão contempladas em programas mais tradicionais da USP, tá, vou tentar apresentar um pouco cada um desses programas em 15 minutos, mas deixo aqui depois os slides e links para outras informações. Então eu começo falando sobre o que a EASH, né, então a USP Leste é inaugurada em 2005, nós estamos ali na Zona Leste de São Paulo, na fronteira com o município de Guarulhos, esse é um campus bastante acessível, inclusive por transporte público, né, muito bom para os alunos, inclusive de pós-graduação, saber que a gente tem uma estação de trem que dá acesso direto à universidade, esse é o nosso campus, bastante colorido, bastante interessante, infelizmente fechado agora na pandemia, mas isso não impediu que todos os programas dessem continuidade às suas atividades de forma remota, e assim que possível nos encontraremos no Café de AASH novamente. Só para vocês terem uma ideia de escala, principalmente na comparação com os programas que me antecederam, nosso primeiro programa de pós-graduação lá na EASH é de 2010, então a gente está falando de programas bastante recentes, mudança social e participação política em 2010, estudos culturais em 2012, turismo em 2013 e em 2014 gestão de políticas públicas. Alguns desses programas como mudança social e participação política e estudos culturais estão classificados na área interdisciplinar da Capes, isso inclusive é um diferencial da EASH, a EASH é uma escola sem departamentos, nós temos cursos que agregam e congregam professores das mais diversas formações, a EASH tem como missão a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e isso de forma bastante direta se reflete também nos programas de pós-graduação, então nós não temos uma lógica de departamento e a relação entre cursos de graduação e cursos de pós é muito mais embaralhada e misturada, diferente inclusive das nossas formações, alguns professores que me antecederam falaram desse canal que começa na graduação, vai para o mestrado, para o doutorado, acho muito comum a gente conviver no mesmo programa com gente que veio das artes cênicas, do direito, da ciência política, da administração, tentando, né, e produzindo conhecimento com qualidade, acho que esse é um grande diferencial da EASH, a nossa habilidade de comunicação entre muitos mundos linguísticos, né, uma parte da graça desses programas passa por esse olhar transversal para questões complexas que afetam na nossa vida, na sociedade. Então, começando, eu optei por fazer uma apresentação dos programas por ordem de criação do nosso mais antigo, que ainda é um jovem programa, né, está chegando em 11 anos agora, o programa que a gente chama de PROMUSP, Programa de Mudança Social e Participação Política, inclusive o coordenador do programa está lá disponível no chat do YouTube para responder qualquer pergunta e dúvida específica, o programa recente está na área interdisciplinar da CAPES, então não está classificado numa área específica, tem nota 4, um programa que vai passar como todos os outros demais pelo próximo ciclo de avaliação quadrenal, a nossa expectativa é que essa nota sempre suba, porque obviamente isso se reflete em bolsas e consolidação dos programas, mas gostaria de ressaltar então novamente que todos os nossos programas da IACH estão em fase de consolidação, mas alguns, como o PROMUSP, já chegaram inclusive à abertura de cursos de mestrado e doutorado, tá? No caso do PROMUSP, a gente tem um edital anual de seleção, mais informações sobre esse edital vocês obtêm no site, que está listado em alguns slides mais adiante, tem prova de línguas, prova específica, projeto, entrevista, mas geralmente é assim que a gente funciona nos programas da IACH, geralmente são 30 vagas para o mestrado e 25 vagas para o doutorado, tá? Mas como que, qual é a missão desse programa, qual é o foco desse programa? Esse é um programa que visa formar pesquisadores, tá? Importante que alguns professores que me antecederam falaram disso, é um mundo da pós-graduação, é um mundo pleno de possibilidades, a gente investiga a fundo, principalmente em programas acadêmicos e não profissionais, a gente investiga questões que ajudam a dar sentido para a vida profissional, para a vida acadêmica, mas a gente não precisa necessariamente virar só professor, não que isso seja um problema, sou professora com muito orgulho, né? Mas a gente forma pesquisadores. Nesses programas todos da Acha, é bastante comum, inclusive, mesmo nesses todos programas que são acadêmicos, que pessoas procurem os nossos programas para aprofundar temas de atuação profissional, de envolvimento no cotidiano, nas mais diversas áreas. No caso, então, do programa do Promuspe, o foco é o quê? Em promover estudos interdisciplinares que olhem para fenômenos como movimentos sociais e participação política. Seja participação institucional, seja participação não institucionalizada. como, por exemplo, jornadas de junho e outros exemplos de manifestação pelo mundo. Então, como é que a gente olha para a relação entre participação social e transformações na sociedade? Sejam elas canalizadas por vias institucionais, como voto e eleições, seja por vias não institucionais, como movimentos sociais dos mais diversos tipos. e esse é um programa assentado em três dimensões ou eixos principais. Dimensão socioambiental, olhando para dimensões como territorialidade, relação entre meio ambiente, sociedade, a dimensão educativa e a dimensão participativa propriamente dita. Esses focos todos se organizam em três linhas de pesquisa. Para quem não sabe, o que é uma linha de pesquisa num programa de pós-graduação? Cada programa é composto por um conjunto de docentes, esses docentes têm as suas próprias pesquisas, mas essas pesquisas geram sinergia e diálogos com outras pesquisas. A graça da pós-graduação não é só do trabalho individual, é uma lógica importante de trabalho coletivo, tanto entre os docentes quanto entre os discentes e entre docentes e discentes. Cada vez mais, até pelos critérios da CAPES, a gente está fomentando essa parceria e essa atuação conjunta que a primeira aluna que falou destacou muito bem, como é que a gente cria relações de parceria e de produção acadêmica de qualidade entre professores e alunos. Então, as linhas de pesquisa são as tônicas do programa, no caso do Promospe, a gente tem uma linha que chama Dimensão Socioambiental, Patrimônio e Políticas Territoriais, uma outra linha que é Educação, Gênero e Saúde, e uma terceira linha que é Políticas Públicas e Gestão Participativa. Essas três linhas, no caso do Promospe, têm produzido muitas publicações de qualidade. O Promospe se destaca pela produção de livros colaborativos entre docentes, entre docentes e discentes. Zata, desculpa te interromper, é que os slides estão atrasados, então só vou te dizer para fazer o acompanhamento se você achar melhor. Não está passando. Não está passando? Agora está passando, mas na apresentação... Ah, então eu não vou maximizar, desculpa, eu estava aqui nas linhas de pesquisa. Não, imagina. Desculpa te interromper, mas achei que era melhor. Não, mas é melhor do que eu ficar falando aqui sem... É melhor, desculpa. Vocês conseguem ver assim? Sim, sim, está perfeito, é que só estava atrasado. Ah, então está bom, acho que a minha conexão aqui hoje não está me favorecendo. Então, eu estava aqui apresentando as linhas de pesquisa do Promospe, mais informações, inclusive sobre essas publicações que eu fazia menção, vocês encontram no site do programa. Esse é um programa também bastante antenado, tem um canal no YouTube e também tem uma página no Facebook. Acho que esse é um esforço importante e contínuo de todos os programas, como é que a gente melhora nossas estratégias de divulgação científica e fala uma língua que todo mundo consiga entender. Acho que esse é um esforço importante. Passando para o segundo programa que eu preciso aqui apresentar em pouquíssimo tempo, o programa de estudos culturais. Essa nuvem de palavras que vocês estão vendo aqui, é uma nuvem de palavras derivada da produção acadêmica desse programa. Também é um programa recente, de 2012, interdisciplinar, em processo de consolidação, que por enquanto oferece simplesmente mestrado, por meio de edital anual, com 25 vagas. Os detalhes novamente no site. A missão desse programa, que é bastante procurado, por exemplo, por educadores e profissionais da rede pública de educação, da rede privada, entender o que é cultura, o que é produção cultural, seja produção cultural hegemônica, seja produção cultural não hegemônica. Como é que a gente pensa a ideia de contracultura? Centros de produção de cultura? Qual é o lugar da América Latina e da cidade de São Paulo na produção cultural? Como é que a gente entende as intersecções entre cultura, indivíduo e sociedade? Modos de produção de identidade e de reprodução da cultura? Como é que a gente dá sentido para isso no território e atentando também para questões como gênero, educação e memória popular? Quatro linhas de pesquisa, cultura, política e identidades, cultura, saúde e educação, crítica da cultura, cultura e ciência, mais informações sobre docentes e seleção no site. Sem mais delongas, terceiro programa, então, os dois primeiros na área interdisciplinar, os dois próximos agora já classificados em uma área específica da CAPES, que é a grande área de administração. Programa de turismo, criado em 2013, com mestrado e doutorado, seleção anual, edital, com as regras definidas anualmente, com 15 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado, tá? Qual é a missão desse programa de mestrado acadêmico? Mestrado e doutorado acadêmico, tá? São três dimensões específicas. Pensando nos alunos, o foco é a formação de pesquisadores capacitados a entender as transformações no campo do turismo, que cada vez mais é profissionalizado, complexo e articula várias áreas. Do ponto de vista da sociedade, capacitar profissionais para pensar pesquisa, docência, planejamento e gestão do turismo. E do ponto de vista acadêmico, produzir conhecimento científico relevante sobre o fenômeno turístico. Todas essas missões estão organizadas em duas linhas de pesquisa, uma primeira linha mais teórica, turismo, conhecimento e tendências, e uma segunda linha, digamos assim, mais prática, turismo, gestão e inovação. No site do programa também, vocês encontram mais detalhes sobre as linhas, sobre os docentes, sobre os critérios de acesso. Muito difícil falar em pouco tempo todos os critérios de acesso, como vocês já devem ter percebido. Por fim, o programa que eu coordeno atualmente, o Programa de Gestão de Políticas Públicas, que é um dos mais recentes, começa em 2014, também está classificado na grande área de administração. É um programa que ainda luta pela sua consolidação, o programa ainda é com nota 3, simplesmente com mestrado. Temos um edital anual de seleção, com prova específica, prova de línguas e projeto, e 25 vagas anuais. Qual é o foco do nosso programa de gestão de políticas públicas, e qual é o seu grande diferencial? A gente tem um olhar interdisciplinar para as políticas públicas. A gente tem, principalmente, uma combinação de modelos de análise de política pública, que vem das ciências sociais, e principalmente da ciência política, com as teorias que vêm do campo da administração. Vocês já tiveram oportunidade aqui de ouvir bastante sobre programas na área de administração. Nós somos um programa classificado na área de administração, mas que traz um olhar interdisciplinar para entender como políticas públicas são produzidas. Como é que atores estatais, da sociedade civil, e mesmo do mercado, se articulam para produzir políticas públicas? Como é que a gente entende, desde a formação de agenda, até a implementação e avaliação de políticas públicas, que inter-relações são essas? E o nosso programa também tem um foco importante em estudos sobre o terceiro setor, sobre gestão social, né? Então, para além do Estado em ação, que é uma das definições clássicas de política pública, como é que a gente entende o papel da sociedade interagindo com atores estatais ou não, e promovendo ações públicas visando ao vento público. Nós temos duas linhas de pesquisa, uma que chama Sociedade, Instituições e Políticas Públicas, mais voltada para análise de política pública, com um foco bastante nas Ciências Sociais, e uma segunda linha, Estado, Administração e Gestão Social, que dialoga mais com as teorias vindas do campo da administração. Mas também temos economistas no programa, sociólogos, né? De fato, a gente tem um corpo docente bastante diversificado. No site do programa, vocês encontram mais informações sobre os docentes, somos pouco ainda, a gente, nós somos em torno de 14 docentes atualmente, mas estamos de braços abertos para recebê-las e recebê-los. Aqui vocês têm os contatos de todos os coordenadores, de todos os secretários e secretárias de programa, quem são os atuais coordenadores e suplentes, alguns desses coordenadores e suplentes estão, inclusive, no chat do YouTube, disponíveis para responder qualquer pergunta, assim como eu. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Renata, pela apresentação e eu, na sequência, vou convidar o professor Eduardo Alberto o Sinobre para fazer a apresentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO, com seus programas. Então, professor, tenha a palavra e seja bem-vindo aqui no nosso histórico. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, eu vou aqui apresentar. Vamos pegar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Espero que estejam. Se não tiverem, vocês me avisam. Deixa eu abrir aqui o cronômetro. Bom, então, eu vou apresentar aqui os programas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é uma das mais antigas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Ela foi fundada em 1948. Anteriormente, era um curso engenheiro-arquiteto, né? Nós viemos da Poli, originalmente, era um curso de engenheiro-arquiteto. E, em 1948, a FAO foi fundada, criando, então, o curso de arquitetura e urbanismo na USP. Em 2006, nós abrimos um segundo programa de graduação, que também vai se refletir na pós-graduação, que é o programa de design. Bom, então, eu sou o Eduardo Nobre, a Gisele Bingaman é minha vice-presidente da comissão de pós-graduação, e, como eu disse, nós, atualmente, contamos com dois programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e o programa de pós-graduação em design. Bom, o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo é coordenado, atualmente, pela professora Denise Duarte e, suplente, a professora Denise Santoro. E ele, o programa de graduação, originalmente, da FAO, em 1948, ele foi para esse belíssimo casarão aí no Geanópolis, que é a Vila Penteado, foi uma doação da família Álvares Penteado para a Universidade de São Paulo, e ele era sede até 2017. Eduardo, também, desculpa interromper, mas não está passando os slides. Agora sim, agora sim. Obrigado. Beijo aí. Então, aí está o nosso, a nossa sede original, do programa de graduação, e depois, quando o programa de graduação migra para a cidade universitária, o programa de pós-graduação, então, ficou na Vila Penteado. Bom, o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo é um dos mais antigos do Brasil, foi criado em 1971 em nível de mestrado, em 1980 em nível de doutorado, e até 1988 era o único que tinha o nível de doutorado no Brasil, portanto, vários professores de vários cursos de pós-graduação em arquitetura e urbanismo que se instalaram no Brasil, muitos deles são egressos do nosso programa, porque até 1988 nós éramos os únicos. Lógico que isso tem mudado por um tempo, mas até algum tempo atrás boa parte era, de fato, professores egressos do nosso programa. Nosso curso de mestrado é de 24 meses, o de doutorado é de 48 meses, e a missão do programa é um compromisso com o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico expresso na missão de formar profissionais aptos a responder pelas demandas da sociedade brasileira em matérias de interesse público que reiteram habilidades específicas na reflexão crítica e formulação de planos e projetos de arquitetura, de intervenção urbanística e paisagística, de conservação e restauro dos espaços construídos e dos sistemas urbanos e ambientais, levando em conta a interdisciplinaridade de seus conteúdos programáticos imposta pelo aumento da complexidade da área da arquitetura e do urbanismo e do contexto social na qual se insere. Nós contamos atualmente com sete áreas de concentração, nós tínhamos oito, que era o design e arquitetura, que saiu em 2017 para formar o programa de design, mas atualmente nós somos oito, sete áreas de concentração, a área do habitat, que trabalha com a questão de como a sociedade civil junto com os profissionais e o poder público se organizam para a produção dos assentamentos humanos, a área de história e fundamentos da arquitetura e do urbanismo, que trabalha com a questão dos fundamentos e a teoria da arquitetura e do urbanismo, as técnicas retrospectivas, a questão da preservação do patrimônio histórico, a área de paisagem e ambiente, que trabalha especificamente com a questão do sistema de espaços livres e áreas verdes e a questão ambiental, a área do planejamento urbano e regional, que trabalha com a questão de como o Estado e sociedade civil se organizam na regulação e produção do espaço urbano e regional, a área de projeto da arquitetura, que trabalha especificamente com o projeto da edificação, mas não só isso, mas a relação do edifício com a cidade, as teorias que estão por trás da projetação da arquitetura, a área de projeto de espaço e cultura, que é uma área transversal e que vai trabalhar com pesquisas interdisciplinares juntando as outras áreas, e a área da tecnologia da arquitetura, que vai estudar como as tecnologias influenciam na produção e o uso do espaço construído. Os nossos números aí, nós somos, nós iniciamos em 2020, temos atualmente 2 mil, desculpa, em 71, em 2020 tínhamos 2.884 alunos formados, 1.600 mestres, 71, 1.213 doutores, em dezembro de 2020 nós éramos 94 orientadores, 363 alunos regulares, 159 de mestrado e 204 de doutorado, além de cerca de 200 alunos especiais. Nós abrimos para 2020 124 áreas, 68 mestrados, 56 em doutorado, e o processo seletivo é plano de pesquisa, currículo, imprevistas e prova para mestrado. E no ano de 2020 foram ministradas 53 disciplinas e das 91 credenciadas. Bom, dos nossos egressos nós fizemos uma pesquisa, 60% trabalho em iniciativa privada, 40% no setor público, sendo que 29, desculpa, 29% instituições de ensino público e alguns destaques aí, Banco Mundial, Aliança de Cidades, os distintos ministérios das cidades e outros universidades brasileiras e estrangeiras. Bom, nós somos ranqueados aí nesse Best Architecture Master Rank na área específica de projeto de arquitetura como o 22º curso, uma escala, uma pesquisa mundial, e contamos aí com os auxílios clássicos da FAPESP, CNPq, contamos também com Print e Capes. Agora eu vou falar, então, do programa do design, o PPG Design, ele é coordenado pela professora Clice Masili e pela professora suplente da coordenação Priscila Farias, ele foi formado em 2017, então ele era, como eu falei, uma área de concentração e, logicamente, como tem uma área subiária específica na CAPES, então o curso de design foi formado, o mestrado também é 24 e 48 meses, a sua missão é, pretende formar profissionais capazes de atuar de forma consistente, ética e inovadora na esfera do ensino, pesquisa e design, entendido como campo de conhecimento que se ocupa com a configuração do ambiente visual, material, espacial e digital, através de abordagens interdisciplinares, levando em conta questões culturais, éticas, sociais, econômicas e ambientais. Ele tem só uma área de concentração, a de design, e duas linhas de pesquisa, teoria e história do design, design, processos e linguagens. Bom, a teoria e história do design congrega pesquisas sobre história, teoria e crítica do design, sobretudo nos aspectos de fundamento e constitui o campo do design, visa contribuir para maior compreensão de sua identidade, assim como seu papel social e civilizatório da dimensão multi, inter e transdisciplinar, com suas manifestações e desdobramentos, e a área do design, processos e linguagens, tem como investigação sobre a produção, projeto, métodos, sintaxe, semântica e caracterização simbólica do pensamento projetual. Nesse sentido, abrange reflexões sobre dinâmicas que perpassam essa prática sobre o ponto de vista da prospecção, produção e recepção e uso e pós-uso. Bom, os números, como é um programa novo, tem três anos, formaram-se 20 alunos, 15 mestres e cinco doutores, é formado por 15 orientadores, 55 alunos regulares, 17 alunos de mestrado e 38 de doutorado, e em 2021 abriu 20 vagas, 10 de mestrado e 10 de doutorado, e foram ministradas, serão ministradas nesse semestre, seis disciplinas não presenciais. Ambos os programas contam com a infraestrutura da FAUUSP, a gente tem, logicamente, o serviço de pós-graduação, que atende os dois programas, a biblioteca, que atende a graduação e a pós-graduação, que é a maior da América Latina na área de arquitetura, urbanismo e design, que conta com 65 mil livros, além de vídeos, CDs, 7.500 projetos catalogados, 330 mil desenhos originais, muitos já digitalizados, e integra o sistema de bibliotecas da UUSP. E os laboratórios de apoio pedagógico, ateliê de esculturas, canteiro de espaços experimentais para arquitetura, sessão técnica de informática, sessão técnica de engenharia, informação e produção de bases digitais, sessão técnica de modelos, ensaios e experimentação construtivas, sessão técnica de publicação e produção gráfica, e sessão técnica de recursos audiovisuais. Além disso, a gente conta aí com inúmeros núcleos, laboratórios e grupos de pesquisa, a maioria dos quais está cadastrada no Diretório de Pesquisas do CNPQ. Bom, já deu 9 minutos e 30, eu acho que é importante só falar que tanto o curso do design como o curso da arquitetura e urbanismo tem essa visão transdisciplinar, nós estamos tanto na cidade universitária como na FAL Maranhão, voltaremos agora para a FAL Maranhão, que acabou o processo de reforma e foi decidido agora que não teremos parte do curso na cidade universitária, utilizando dessas bibliotecas e laboratórios todos e outra parte na Vila Penteado. Bom, aí estão os nossos contatos, CPG-FALSEC, a FAL-CCP-AU e FAL-CCP-Design, os seus respectivos e-mails e maiores informações, então, no www.fal.usco.br pós-graduação. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu, antes de dar continuidade, eu só quero fazer um agradecimento a todos vocês pelo cumprimento do prazo, nós estamos rigorosamente no horário previsto na nossa programação, acho que isso é importante para todos que estão nos acompanhando, então, eu agradeço e sigo sempre solicitando isso para os demais. Então, na sequência, eu vou convidar o professor Tomás Antônio Moreira, que fará a apresentação pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, com a palavra para o senhor Tomás. Boa tarde a todos e a todas. O programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo localiza-se no campus da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos. Vou destacar aqui algumas características importantes para os interessados em realizar o mestrado e o doutorado conosco. Acho que o primeiro elemento é no que diz respeito à origem do programa. O programa de pós-graduação tem um percurso bastante particular, que se manifesta em sua contribuição decisiva para o aprofundamento da pesquisa, do ensino e da formação, tanto no campo da teoria e história da arquitetura e do urbanismo, quanto no campo das relações entre as demais áreas de conhecimento. O curso de arquitetura, o programa de arquitetura e urbanismo, foi inicialmente criado em 1971, com a criação do curso de mestrado em arquitetura. O programa de doutorado foi criado em 2003, conformando o que a gente compreende hoje como o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Isso significa que hoje, este ano, em 2001, o programa está completando 50 anos de atividades. É um programa sólido, com grande experiência na sua estruturação, definindo sua identidade, seu perfil e a natureza das pessoas. No que diz respeito ao objetivo do programa, ele tem como objetivo principal a formação de docentes, pesquisadores e profissionais em áreas de arquitetura e do urbanismo. O fortalecimento da excelência, do conhecimento produzido da pesquisa, bem como a intensificação da reflexão e da crítica, no âmbito teórico, historiográfico e artístico, e no âmbito tecnológico e projetual. É fundamental a gente fazer um destaque que o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo tem duas áreas de concentração, uma delas é a teoria e história da arquitetura e do urbanismo e a segunda é a arquitetura, urbanismo e tecnologia. A primeira teoria e história da arquitetura e do urbanismo se estrutura em grandes linhas, em quatro grandes linhas. Uma que é a arquitetura, cidade e paisagem no Brasil e na América Latina, territórios e cidades, transformações, permanências e preservação. A terceira linha, habitação e infraestrutura da cidade e no território, produção e políticas públicas, e a quarta linha, que trata sobre a cidade, arte e cultura. A segunda área de concentração, que é arquitetura, urbanismo e tecnologia, ela está estruturada em duas grandes linhas de pesquisa. A primeira, desenvolvimento e avaliação de produtos, sistemas e processos, e a segunda, inovação e sustentabilidade. É fundamental a gente poder, também, aos interessados, entenderem o que é o corpo docente do nosso programa. A gente tem uma grande parte dos docentes, possuem formação em arquitetura, urbanismo, mas também em engenharia civil, sociologia, filosofia, direito e comunicação. Então, todos os docentes estão envolvidos em um projeto de pesquisa e vinculados a grupos de pesquisa, todos reconhecidos pelo CNPq, em sotonia com a sua formação, a área e a linha de atuação. A atividade de pesquisa e intercâmbios com as instituições nacionais e internacionais expressam a amplitude da atuação do corpo docente, com a presença destacada no debate acadêmico. O programa possui um grupo docente conciso, de formação diversificada e de reconhecimento em suas pesquisas e produções. Esta combinação de fatores propicia uma oportunidade para trabalho interdisciplinar e efetiva interação entre docentes, discentes, projetos e disciplinas nas duas áreas de concentração. Vale destacar, com bastante cuidado, como esses docentes e discentes acabam se integrando ao programa. Uma grande parte da forma de integração é por meio dos grupos de pesquisa. O programa hoje possui 16 grupos de pesquisa que eu vou destacar para vocês, na verdade, com matizes diversos focados na pesquisa na extensão, aglutinando todos os docentes e discentes e também alunos de graduação em iniciação científica. Temos primeiro o grupo Aves, que é um grupo de pesquisa em habitação e sustentabilidade, bastante conhecido e existente desde o final dos anos 80. Temos o grupo Arquitetura e Urbanismo no Brasil, o grupo ArteArq BR, que é o grupo de pesquisa em arte e arquitetura no Brasil, o Arquitema, que vai trabalhar arquitetura, tecnologia e materiais, o Arquitet, que também, nessa mesma linha similar, vai trabalhar em arquitetura, inovação e tecnologia. Temos também o grupo Urbis, que trabalha, grupo de pesquisa em história da cidade, arquitetura e paisagem. Temos também outros, além dos grupos, laboratórios, o Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, núcleos também muito importantes que foram formados dentro do programa, que é o Núcleo de Estudos da Espacialidade Contemporânea, o NEC, o Nômades, Núcleo de Estudos de UNELAC, que é Núcleo de Estudos da Linguagem em Arquitetura e Urbanismo, científicas, bem como na Organização de Eventos Científicos, Exposições Nacionais e Internacionais, que favorecem esse ambiente acadêmico, e favorecem as interações entre docentes e discentes, e entre discentes e discentes. E, com isso, também, o programa tem um grande comprometimento no processo de reflexão em inclusão e justiça social. É uma perspectiva de poder pensar as necessidades das sociedades atuais. Gostaria de trazer um dado importante para finalizar a apresentação do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é, na verdade, o perfil dos ingressantes e dos egressos. Os ingressantes, eles são oriundos de formações diversas. Uma grande maioria, certamente, formado em Arquitetura e Urbanismo, mas também alunos oriundos dos cursos de Geografia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Filosofia, Ciências Sociais, Comunicação, Artes e Direito e Administração. A grande maioria dos ingressantes, a gente anota, a gente percebe que são oriundos da região Sudeste seguido da região Sul e Nordeste. Essa composição já foi diferenciada quando não se tinha essa grande quantidade de programas de pós-graduação que hoje existe no Brasil. Então, existia uma grande concentração certamente, claro, de ingressantes, interessados pelo programa da região Sudeste, mas muitos da região Norte e Centro, mas sempre com um grande interesse de alunos ingressantes oriundos da região Nordeste. É fundamental destacar que nós temos uma ingressante oriundos das escolas públicas e privadas. Isso demonstra o nosso caráter de pensar a inclusão dos diferentes perfis de alunos que existem no Brasil, sabendo, na verdade, das condições de ensino que são estruturadas nesse país. Então, essa prerrogativa de inclusão é fundamental para a gente poder pensar quem são os ingressantes e os interessados no nosso programa. Essa combinação propicia um ambiente de trabalho frutífero e uma oportunidade para trabalhar interdisciplinarmente e efetivar a interação entre os discentes. Para os ingressantes, é importante entender qual é o perfil dos alunos que hoje se encontram no programa, formados no programa, que demonstram em grande parte, grande parte deles estão exercendo atividades de docência, praticamente, dos doutorandos, 60% pratica a área de docência e, no caso de mestres, 40%. Também temos uma grande porcentagem dos regressos que atuam em órgãos públicos e como profissionais liberais. O interessante nesse caso é que grande parte dos regressos em órgãos públicos e profissionais liberais trabalham em cidades médias e pequenas ou em regiões metropolitanas que não são capitais de Estado. Então, grande parte também dos regressos do programa tem interesse na continuidade das suas trajetórias acadêmicas, procurando ingressar no próprio programa ou em outros programas do Brasil. E temos recebido também um grande número de alunos de pós-doc de diversas regiões do país e de outros programas, assim como de oriundos do nosso próximo programa. É importante notar que essa diferença de perfil entre os regressos do mestrado e os regressos do doutorado, até comparativamente com outros programas do Brasil e, certamente, com outros programas da USP, que eles demonstram que vêm contribuindo, que esses regressos vêm contribuindo para diminuir a excessiva concentração de profissionais qualificados nos grandes centros metropolitanos brasileiros. Mas também demonstram a capacidade e a consolidação do programa na formação de novos pesquisadores que alimentarão a docência, a pesquisa em todos os estados da federação. Deixo aqui essa primeira fala de apresentação do nosso programa. Convido-os a todos e a todas a juntar-se a nós. Estamos sempre de braços abertos. Nós queremos que você venha contribuir para o programa, mas não apenas para o programa, mas também no conjunto do qual é o papel do programa para a sociedade. Então, venha nos visitar. Você pode encontrar também e nos conhecer entrando no site e no Instagram do programa para conhecer nossos docentes, nossas atividades e todos os discentes e egressos que fazem e fizeram parte do nosso programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Obrigado. Contamos com vocês. Muito obrigado pela apresentação, professor Tomás. Eu agora convido na continuidade a professora Adriana Schor para fazer a apresentação do Instituto de Relações Internacionais, o IRI. A professora tem a palavra. Obrigada, Camilo. Boa tarde a todas e todos. Eu vou dividir com vocês a minha apresentação para falar um pouquinho do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, que é o único programa do Instituto de Relações Internacionais aqui da USP. O nosso programa, ele é relativamente novo. O processo seletivo aconteceu em 2009, Então, a gente tem 13 turmas aceitas até hoje. São 24 docentes e orientadores do nosso programa. Não é um programa grande, mas também não é um programa muito pequeno. Até em dezembro de 2020, a gente tinha 47 alunos de mestrado, 46 alunos de doutorado. Até, considerando as defesas até 2020, a gente teve 114 mestres e 62 doutores titulados. Então, é um programa ainda em consolidação, com características bastante interessantes, ao meu ver. Uma das principais características do programa é a sua multidisciplinaridade. Ela aparece nas diversas linhas de pesquisa e nos temas estudados tanto por docentes quanto nos trabalhos docentes. Essa multidisciplinaridade, ela expressa tanto na formação dos orientadores, os nossos orientadores vêm de áreas com direito, economia, história, ciência política, a gente tem até doutores em relações internacionais no nosso programa, mas também ela se expressa nos docentes. Nós recebemos alunos de mestrado, de doutorado, também com formações em áreas afins às relações internacionais. Então, o objetivo é a gente estudar temas de relações internacionais a partir de uma abordagem multidisciplinar. A segunda característica importante para o nosso programa é oferecer a todos os alunos uma formação em métodos de pesquisa. não tem nenhuma escolha a priori de qual método de pesquisa o aluno precisa usar na sua pesquisa individual. A gente oferece uma gama variada de disciplinas e métodos, mas existe sim uma orientação explícita de que os trabalhos gerados sejam trabalhos analíticos sólidos que o programa identifica como uma necessidade de prover novos estudos analíticos na área de relações internacionais. E, por fim, o programa busca a internacionalização de docentes e discentes, não só através da mobilidade, mas também de parcerias de pesquisa e troca de informações e possibilidades de estudos no exterior. As linhas de pesquisa são três, economia política internacional, política externa, instituições, governança e história das relações internacionais. Nessas três linhas de pesquisa a multidisciplinaridade aparece, então diferentemente de alguns programas, a multidisciplinaridade não é disciplinar, mas ela é transversal nas nossas linhas de pesquisa relacionadas a temas de relações internacionais. Como eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou apresentar algumas características específicas dos nossos cursos de mestrado e doutorado. O mestrado é um curso que tem prazo de dois anos para ser concluídos. A ideia é que se faça em torno de seis disciplinas, a maioria das disciplinas tem oito crédito, nós temos várias disciplinas de professores visitantes que têm um número menor de créditos e que os alunos, portanto, podem compor esses 48 créditos de maneira bastante flexível. no mestrado, naquela ideia de uma formação mais específica e mais consolidada em métodos de pesquisa, os alunos precisam fazer ao menos duas disciplinas de oito créditos em métodos de pesquisa. Todo ano há coordenação lista no site quais são as disciplinas de métodos oferecidos e os alunos precisam escolher até duas dessas disciplinas para cursar de modo obrigatório. O nosso doutorado tem prazo de conclusão de quatro anos, o número de créditos em disciplina é menor do que o ministrado, se dá, como em todos os programas, uma ênfase muito maior na pesquisa individual, mas o nosso programa também exige que o doutorando cumpra o estágio supervisionado, a grande maioria dos nossos egressos de doutorado tem o interesse em se manter na carreira acadêmica e na docência, então o programa parte do pressuposto que esse treinamento em docência é importante para os nossos alunos. Do ponto de vista da internacionalização, no doutorado existe um incentivo muito forte nessa direção, o estágio de sanduíche no exterior ele é incentivado, nós temos a cota 30 CAPS para financiar alguns dos nossos alunos, vários outros conseguem financiamento através da FAPESP, então uma parte expressiva dos nossos alunos de doutorado tem esse estágio de pesquisa no exterior. Nós temos também um doutorado conjunto com o King's College em Londres, onde os alunos de doutorado participam de um processo seletivo interno e que passam um período de pesquisa no King's College com um orientador do King's College e obtêm o doutorado conjunto. só para ilustrar um pouco para vocês que têm interesse no nosso programa em relações internacionais, essas são as disciplinas oferecidas agora no ano de 2021, infelizmente todas vão ser de forma remota, por outro lado a nossa experiência em 2020 com as disciplinas remotas foram bastante satisfatórias, recebemos muitos alunos estrangeiros fazendo as nossas disciplinas que era impossível dado os custos de mobilidade anterior e em negrito estão marcadas as disciplinas de métodos e eu gostaria de ressaltar que existe uma gama enorme de metodologia a ser explorada na área de relações internacionais desde a área jurídica da área quantitativa qualitativa metodologia de pesquisa em história além das disciplinas temáticas em áreas específicas de pesquisa em relações internacionais eu acho que a nossa grade de disciplinas reflete de forma bastante precisa as nossas preocupações multidisciplinares e de formação em métodos o nosso processo seletivo acontece uma vez por ano em 2021 foram 20 vagas de mestrado e 15 de doutorado sendo oferecidas pela primeira vez o nosso edital previu a reserva de 20% das vagas para autodeclarados peritos pardos indígenas no movimento que a pós-graduação da USP inteira está fazendo no sentido de incluir grupos previamente excluídos da nossa pós-graduação tanto no mestrado quanto no doutorado a primeira fase do processo é destinada a análise do projeto de pesquisa e no mestrado existe uma prova escrita de conhecimentos específicos e no doutorado uma prova oral de aduição do projeto para 2022 a expectativa é que o edital seja publicado em abril com inscrições previstas para agosto está sendo construído um novo site específico do programa dentro do site do IRI que em breve vai estar no ar eu convido todos a visitarem para novas informações para conhecer melhor as pesquisas individuais dos nossos docentes o e-mail da secretaria também está à disposição de todos e a gente aguarda a visita de vocês obrigado obrigado Adriana pela apresentação e agora na sequência nós vamos passar uma uma alteração na apresentação que vai vou convidar a professora Carla Guanais Lourense que vai fazer a apresentação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto no curso de Psicologia com o seu programa de pós-graduação então professora tem a palavra professora Carla isso já está até já está até funcionando aqui os slides professora muito obrigado tem a palavra obrigada Camilo em nome do programa de pós-graduação em psicologia eu agradeço a todos por essa oportunidade meu nome é Carla Guanais Lourense sou professora do departamento de psicologia e coordenadora suplente do programa de pós-graduação em psicologia da USP de Ribeirão Preto o nosso programa de pós-graduação ele foi fundado em 1995 portanto ele completa nesse ano 26 anos de atividade é um programa avaliado com a nota 5 da CAPES e nesse tempo de existência ele já titulou 913 profissionais com 288 teses de doutorado defendidas 599 dissertações de mestrado e 26 teses de doutorado direto o nosso programa ele se localiza no campus da USP de Ribeirão Preto na faculdade de filosofia ciências e letras que é bastante conhecida como a FILO e que é uma unidade bastante diversa onde fica então o nosso departamento de psicologia e o nosso programa o nosso programa tem uma infraestrutura bastante ampla composta por 28 laboratórios de pesquisa que são coordenados por docentes a maior parte deles líderes em grupos de pesquisa do CNPQ ele contém salas de aula para atividades didáticas defesas qualificações salas conta com as salas de videoconferência da faculdade de filosofia e com biblioteca própria do programa e também de cada laboratório nosso programa ele tem como objetivos perdão Carla é isso que eu ia te avisar que não está passando obrigado agora está nos objetivos não ainda não acho que está com algum delay a apresentação ainda não o que vocês estão vendo o caminho a gente ainda está no primeiro naquele naquele início agora foi agora vou voltar esse é o do mar tá bom esse vocês viram agora sim Carla você consegue aumentar também o volume pediram para aumentar um pouquinho porque a sua voz está um pouco baixa lá no YouTube vamos ver se agora é melhor eu posso retomar Camilo pode ser pode começar novamente tem a palavra Carla perdão aqui gente então vou começar aqui novamente eu vou passar sem apresentar porque eu acho que está travando deve ser isso assim vocês conseguem visualizar certo então vamos lá eu vou apresentar o programa de pós-graduação em psicologia que é um programa que foi fundado em 1995 portanto ele tem 26 anos de atividade um programa avaliado com a nota 5 pela CAPS e que se situa no campus da USP de Ribeirão Preto especificamente na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras que é conhecida uma unidade bastante conhecida por sua diversidade onde fica situado o Departamento de Psicologia o nosso Departamento ele tem e o Programa de Psicologia ele tem uma infraestrutura bastante ampla que é composta por 28 de laboratórios de pesquisa coordenados por docentes líderes de grupos de pesquisa no CNPQ com salas de aulas diversas para atividades didáticas e defesas também salas para videoconferências da Faculdade de Filosofia e biblioteca do programa e de cada laboratório o objetivo do nosso programa é formar docentes e pesquisadores reflexivos e críticos na construção do conhecimento científico em psicologia e comprometidos com a transformação da realidade social para isso nós nos responsabilizamos com a formação de pesquisadores e docentes capazes de elaborar respostas às necessidades da sociedade contemporânea a partir da psicologia e aprimoramento com o aprimoramento da capacidade de investigar e atuar em variados contextos de psicologia e de aplicação da psicologia para isso nós temos 28 docentes de diferentes áreas de conhecimento a maior parte da área de psicologia mas também contamos com professores da medicina filosofia antropologia sociologia linguística que se distribui em 28 áreas em duas áreas de concentração a área psicologia em saúde e desenvolvimento que focaliza processos de saúde e desenvolvimento em diferentes contextos e etapas do ciclo vital estudando variáveis biológicas psicológicas e sociais e a área psicologia processos culturais e subjetivação que focaliza o processo subjetivação em sua relação com contextos socioculturais diversos é importante dizer que nessas linhas os professores desenvolvem em conjunto com alunos pesquisas que utilizam diferentes perspectivas teórico metodológicas nós temos buscado ter ampla inserção social o que se dá principalmente por nossa atuação nas áreas de saúde educação trabalho e em contextos sociais diversos além disso estamos inseridos em contato com profissionais de instituições públicas e privadas que realizam atendimento a diferentes populações temos ampliado mais recentemente os nossos investimentos em internacionalização firmando acordos de cooperação acadêmica recebido professores visitantes para cursos pesquisas e eventos internacionais e favorecido estágios dos discentes o que tem sido realizado com apoio da CAPES da FAPESP por meio das bolsas BEP e também pelos incentivos da nossa própria universidade e também temos já alguns alunos que realizaram doutorado na modalidade de cotutela nosso programa também tem se destacado em termos da produção e difusão do conhecimento científico temos uma expressiva produção no formato de artigos capítulos de livros e outros produtos bibliográficos e nosso programa é também responsável pela edição da revista Paideia que é um veículo bastante importante de divulgação do conhecimento científico na psicologia avaliado pela CAPES com o Qualis A1 por fim vale destacar que parte expressiva dos nossos egressos estão atuando em instituições de ensino superior 54% em instituições públicas e privadas 12% atuam em órgãos públicos sobretudo em hospitais prefeituras municipais tribunais de justiça e também parte em empresas privadas ou atuam como profissionais autônomos nossos processos seletivos para mestrado e doutorado estão divulgados no nosso site há informações bastante específicas para os interessados eu peço que vocês se atentem ao prazo às exigências para inscrição de língua de proficiência exames específicos de proficiência no mestrado o processo seletivo acontece uma vez por semestre portanto duas vezes ao ano e são três as etapas avaliativas prova escrita projeto de pesquisa e currículo no doutorado é o fluxo contínuo e nós temos três também etapas projeto de pesquisa apresentação e defesa oral e currículo visitem nosso site para mais informações também temos uma página no facebook e muito obrigada que está o e-mail da nossa secretaria para eventuais dúvidas e contatos obrigada Camila nós que agradecemos Carla obrigado mesmo e agora na sequência eu vou chamar a professora Maria Lívia Tourinho Moreto que fará a apresentação do programa do Instituto de Psicologia Psicologia Clínica Social Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano então professora Maria Lívia com a palavra para sua apresentação boa tarde Camilo boa tarde colegas boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo vocês já estão vendo a apresentação? estamos estamos sim bom então vamos lá eu aqui represento o Instituto de Psicologia nós temos no Instituto de Psicologia cinco programas eu vou apresentar três deles Psicologia Clínica Psicologia Social e Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano os outros dois vão ser apresentados pelo professor Nicolá em outro auditório então vou começar pelo programa de pós-graduação em Psicologia Clínica do qual eu sou coordenadora na Psicologia Clínica nós temos como vice-coordenador o professor Christian Duncker o nosso programa foi criado na modalidade de mestrado em 1975 e na modalidade de doutorado em 1982 a missão do nosso programa é formar pesquisadores e docentes altamente qualificados para atuação em instituições superiores de ensino e em centros de pesquisa oferecendo infraestrutura e suporte acadêmico para o desenvolvimento de pesquisas científicas de excelência em Psicologia Clínica e áreas afins que produzam conhecimento novo e relevante para a sociedade valorizando a perspectiva interdisciplinar do conhecimento e o engajamento com a política articulada e comprometida com a resolução de problemas nós temos atualmente quatro linhas de pesquisa são elas psicanálise sofrimento e política psicanálise intersubjetividade e configurações vinculares intervenções clínicas em saúde mental diagnóstico ação terapêutica e prevenção e investigação da situação clínica perspectiva interdisciplinar nosso processo seletivo é anual as inscrições são em outubro de cada ano em nossa página nós temos também as informações muito detalhadas e o processo seletivo é composto por exames eliminatórios de proficiência em língua estrangeira avaliação do histórico escolar memorial e currículo uma prova de conhecimentos e reflexão sobre o campo da psicologia clínica e argüição do projeto de pesquisa e do currículo temos como infraestrutura para pesquisa a clínica escola do Val Marcondes 13 laboratórios de pesquisa e a biblioteca Dante Moreira Leite que cedia a biblioteca virtual em saúde e contém o maior acervo em psicologia da América Latina temos oportunidade de financiamento contando com as bolsas da CAPES FAPESP CNPQ nossos egressos grande parte deles são professores e pesquisadores em psicologia que atuam em universidades brasileiras e até 2020 formamos 511 mestres e 319 doutores com relação a internacionalização no momento temos 12 convênios internacionais que contemplam as atividades de pesquisa docência e extensão mobilidade docente discente doutorado sanduíche e cotutela eu vou passar imediatamente ao programa de pós-graduação em psicologia social que é um programa coordenado pelo professor Wellington Zangari tem como missão desenvolver a psicologia social como conhecimento substantivo e instrumental e formar docentes e pesquisadores e capacitar profissionais estabeleceu como objetivos contribuir para a formação dos alunos enquanto pesquisadores e intérpretes de sistemas teóricos em psicologia social e oferecer aos alunos subsídios para que possam a partir de referenciais teóricos e práticas metodológicas analisar e intervir na realidade psicossocial em suas mais variadas dimensões tem como linhas de pesquisa processos e práticas psicossociais cultura e subjetividade processos e práticas psicossociais direitos humanos desigualdades e política o processo seletivo se dá uma vez ao ano em julho o curso tem como duração mestrado três anos ou dois com bolsa doutorado quatro anos ou três com bolsa a infraestrutura doze laboratórios quatro serviços e dois núcleos biblioteca e apoio tecnológico financiamento CNPq CAPES e FAPESP internacionalização tem alguns convênios onde se pode pensar em mobilidade docente discente cototelas recepção de alunos estrangeiros encaminhamento de alunos do programa para o exterior e pesquisas multicêntricas o programa tem mais de setenta por cento dos egressos estão empregados em instituições de ensino essa é a foto do instituto eu passo imediatamente para cumprir meus dez minutos ao último programa que me coube apresentar que é o programa de psicologia escolar e do desenvolvimento humano coordenado pelo professor Leopoldo Fulgencio e vice-coordenado pela professora Luciana Caetano existe desde mil novecentos e setenta como mestrado e setenta e quatro como doutorado quer dizer é um dos programas mais antigos de pós-graduação em psicologia no Brasil é responsável pela formação dos primeiros quadros de professores universitários em psicologia hospitalar ou psicologia escolar e do desenvolvimento tem como objetivo formar profissionais e pesquisadores de qualidades na área psicologia escolar desenvolvimento cognitivo social moral e afetivo do ser humano relações individuais institucionais e sociais as linhas de pesquisa são quatro desenvolvimento humano e aprendizagem psicologia escolar educação e políticas públicas instituições educacionais e formação do indivíduo e formações do indivíduo desenvolvimento e avaliação psicológica cada uma dessas linhas tem o seu foco e tem seus campos de atuação que podem ser lidas com detalhes no site do programa eu vou passar senão eu não consigo cumprir meu tempo já falei as quatro linhas processo seletivo é realizado anualmente ele é composto pelas etapas de proficiência em língua estrangeira conhecimentos específicos análise de currículo e análise de projeto arguição análise de currículo análise do projeto de pesquisa os laboratórios com os quais o programa conta são laboratórios de estudo da personalidade laboratórios de estudo do imaginário laboratórios de estudos em fenomenologia existencial e prática em psicologia laboratório de estudo sobre a morte laboratório de estudo sobre desenvolvimento e aprendizagem e laboratório de psicopedagogia laboratório de estudo sobre o preconceito laboratório interdepartamental de técnicas de exame psicológico laboratório interinstitucional de estudos e pesquisas em psicologia escolar bom era isso acho que eu cumpri meu tempo não é Camilo e os três programas apresentados do instituto de psicologia muito obrigado professora Maria Lívia eu sei que não é fácil cumprir esse prazo mas nós estamos muito bem aqui na nossa programação eu também informo que a gente tem respondido concomitantemente as perguntas no chat do YouTube então se algum ainda alguma pessoa da assistência quiser fazer perguntas ainda estamos disponíveis e na sequência nós temos aqui uma fala eu diria que é uma espécie de um depoimento também nós começamos com uma aluna que está cursando e agora vamos finalizar com uma egressa que é a Camila Rocha de Oliveira que é a egressa da Fefeleche que está aqui na sala conosco quem eu tenho o prazer de convidar para fazer a sua explanação também Camila tem a palavra muito obrigado professor Camilo meu xará eu agradeço muito pela oportunidade de dividir essa sala com vocês para mim é uma honra poder falar em nome do meu programa bom então como o professor Camilo falou eu sou egressa o pessoal conhece como Fefeleche que é a Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas do campus aqui da capital porque tem vários outros campos do interior mas é daqui da capital eu sou egressa do programa de pós-graduação em Ciência Política eu fiz graduação em Ciências Sociais na USP fiz mestrado em Ciência Política também na USP e doutorado em Ciência Política também na USP no mestrado o que me orientou foi o professor André Singer e no doutorado eu fui orientada pelo professor Adrian Gursa Laval bom na verdade acho que a gente se falou aqui bastante sobre várias vezes sobre os egressos e óbvio que muitos colegas meus vão vão para a docência vão tem vários colegas que já são coordenadores de pós inclusive mas eu acabei trilhando um caminho diferente inclusive por conta da minha do próprio objeto que eu escolhi estudar durante o doutorado que foram organizações de direita então eu escolhi estudar esse objeto ainda em 2013 ainda quando esse assunto não era assim tão discutido e eu fiz uma pesquisa durante cinco anos acabou aumentando o ano porque eu fiquei grávida durante a pós-graduação mas obviamente que isso não impediu o desenvolvimento da pesquisa pelo contrário meu orientador inclusive sempre me incentivou muito e bom e ao final da minha pesquisa coincidiu justamente com a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro então despertou um interesse muito grande sobre o que eu tinha escrito porque eu entrevistei várias lideranças e militantes disso que eu chamei de nova direita e bom eu defendi a tese eu terminei no final de 2018 e defendi em fevereiro de 2019 e aí bom o que acabou acontecendo foi que logo que eu defendi a tese já me chamaram para ser consultora e pesquisadora de um de um projeto que estavam desenvolvendo uma empresa eu fui logo quando terminou me chamaram me convidaram para ser assessora parlamentar e hoje eu sou assessora parlamentar na Assembleia Estadual Legislativa na Assembleia Legislativa de São Paulo do Estado de São Paulo bom entre além mas eu na verdade nunca me desconectei das minhas vamos dizer assim tarefas acadêmicas e de publicística porque como é um assunto que chama muita atenção então eu sou muito convidada para escrever sobre o assunto para falar mídia impressa em pessoal que tem podcast me chama muito e bom esse ano vão sair dois livros no segundo semestre o primeiro que é o livro da tese que eu decidi publicar para uma editora que ela não é ela publica muitas muitas obras de acadêmicos mas ela não é estritamente acadêmica ela chama Todavia ela publica também romances então ela é feita para o público para um público mais amplo e eu também vou publicar para uma editora aí sim mais estritamente acadêmica em inglês pela uma editora que chama Springer Nature que é uma fusão da editora Springer com a Nature bom eu também continuei fazendo continuei publicando artigos em inglês e português e também atuo como consultora e pesquisadora tem uma empresa e tal e a gente faz faz também bastante projetos de coordenação de pesquisa para fundações do terceiro setor tanto no Brasil quanto estrangeiros então é bastante coisa eu acho que dá ah e bom eu também faço parte do eu comecei um pós-doc no SEBRAP que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento que é um centro privado de pesquisa bastante famoso assim o pessoal que é da área de Ciências Humanas conhece eu comecei o pós-doc lá mas eu já tive que trancar porque eu comecei a fazer tanta coisa que não deu tempo mas eu também continuo na medida do possível acompanhando as atividades lá no SEBRAP tem vários colegas lá também que estudam temas correlatos então também sempre estou acompanhando as novidades que acontecem na minha área e bom na verdade assim então hoje eu faço várias dessas atividades que na verdade são atividades comuns para egressos na minha área quer dizer trabalhar com política mesmo política em si trabalhar com pesquisa para para o mercado para o setor privado e continuo também com as minhas atividades acadêmicas e nesse sentido a formação que eu tive no departamento de Ciência Política ela foi assim fundamental quer dizer eu tive contato lá com professores de excelência com alunos de excelência isso é importante dizer porque também para além do corpo docente a qualidade do corpo docente ela é muito importante ainda mais pensando para quem está pensando depois para sair para o mercado você faz todas as suas conexões suas redes o pessoal chama de networking você faz muito na pós-graduação então isso também é muito importante inclusive o departamento ele é um departamento nota 7 que é a nota como já foi dito que é a nota mais alta da CAP de nível internacional e de fato é um departamento de nível internacional que possibilita vários dos meus colegas foram depois da aula inclusive fora foram continuar sua formação fora então nesse sentido realmente possibilita um networking bastante bastante rico e bom e também mesmo assim por parte dos professores vira e mexe a gente acaba não só eu mas os meus colegas também a gente acaba voltando para o departamento depois para expor as nossas pesquisas para compartilhar com os colegas os resultados então eu acho que acaba sendo uma relação um intercâmbio que dura por muitos anos e espero continuar porque eu tenho as melhores lembranças do departamento inclusive sempre fui representante de CENTE fui representante de CENTE da FFELESH sempre acompanhei sempre gostei de política então sempre acompanhei essas atividades de representação e inclusive eu acho muito importante se envolver mesmo com essa parte vamos dizer assim mais política da universidade fiz movimentos antigo então enfim é uma coisa que eu recomendo muito para todos os alunos e alunas que desejam fazer pós-graduação de explorarem ao máximo todas as possibilidades que são oferecidas pela universidade tanto de tanto no sentido acadêmico quanto no sentido de engajamento em outras atividades inclusive atividades de extensão que às vezes não se fala tanto mas que também existem que também são muito importantes principalmente pensando depois no período que se encerra a pós-graduação e que o aluno ou a aluna vão para o mercado de trabalho também é uma coisa muito importante mas enfim é isso gostaria muito de agradecer então de poder compartilhar essas experiências para mim foi uma uma experiência assim de fato que mudou completamente a né as minhas possibilidades de carreira acho que isso que era uma coisa que eu quero deixar registrado assim que eu não teria né a mesma enfim o mesmo impacto né na esfera pública se eu não tivesse feito uma pesquisa que foi tão bem orientada né foi tão bem feita em termos de né disso que a gente fala pesquisa baseada em evidências né então eu acho que é que é isso queria agradecer muito pelo convite nós que agradecemos Camila acho muito interessante que agora que nós finalizamos que nós começamos essa essa sala né com um depoimento bastante apaixonado da Giovana e finalizamos também um com muita empolgação e entusiasmo da Camila o que para aqueles que estão assistindo talvez seja um fator de enorme convencimento de que esses programas aqui que foram apresentados né são todos realmente de muita qualidade e que proporcionam o caso da Camila acho que é bem evidente nisso uma uma capacitação que depois é reconhecida seja no mercado seja nas demais na pesquisa ou qualquer outra atividade eu agradeço todas as apresentações dos meus colegas das alunas e nós temos previsto agora uma sessão de perguntas qual que é a ideia né eu acho que vocês puderam para todos que estão nos assistindo pelo chat vocês puderam ver que nós tentamos responder todas as perguntas as medidas a medida em que elas foram sendo feitas só que de qualquer maneira ainda tem está previsto aqui uma sessão de perguntas eu vejo que no chat inclusive já tem algumas pessoas que estão se prontificando a fazer essas perguntas eu vejo que o Marcelo já disse que quer fazer uma pergunta sobre a FEIA vejo que há outras pessoas também então como nós estamos aqui com todos os presidentes reunidos eu faço convido aí aos nossos assistentes para que façam as perguntas de acordo com cada um dos programas todos nós temos acesso ao chat e aí de acordo com o direcionamento da pergunta nós vamos organizando as respostas tudo bem dessa maneira então eu acho que eu acho que já tem uma não sei se o se o Marcelo já fez mas me parece que ele tem uma pergunta para a FEIA sobre empreendedorismo por favor a pergunta foi posso cursar doutorado se eu concluir o mestrado profissional e empreendedorismo ou somente o mestrado dá este direito não ele ele pode primeiramente eu acho que cabe esclarecer que do ponto de vista de titulação não há distinção entre mestrado profissional e mestrado acadêmico diploma aliás nem sai escrito acadêmico ou profissional mestre então primeiro a habilitação é a mesma segundo que no nosso processo seletivo não há requisito de área de formação no mestrado qualquer que seja a área de formação ela é considerada importante naturalmente é que o candidato ele primeiramente ultrapasse a etapa das provas e depois que o seu projeto está certo tenha aderência a uma das linhas de pesquisa do programa isso será considerado então você sim será muito bem-vindo ao nosso processo seletivo mais dúvidas estou à disposição obrigado viu João Maurício eu tenho mais uma pergunta aqui que ela já até foi respondida no chat mas acho que a gente poderia fazer também a Yasmin Borges pergunta para as professoras do Instituto de Psicologia se existe alguma ênfase em algum programa de doutorado sobre gênero relações de gênero gênero e desenvolvimento ou algo do tipo o Leopoldo até respondeu mas acho bacana a gente abrir também essa é uma pergunta muito interessante então eu abro também aí para as respostas a Maria Lívia e a Carla quer falar Carla primeiro então no Instituto de Psicologia aqui da cidade universitária no como o professor Leopoldo já respondeu Leopoldo é coordenador do PSA do programa de Psicologia Escolar existem professores lá no programa dele que tem interesse por essa área e no programa que eu coordeno que é o da Psicologia Clínica nós temos uma das linhas de pesquisa também que toca diretamente nesse ponto que é psicanálise sofrimento e política não só nessa linha tem outros professores interessados no tema esse tema é um tema que nos toca diretamente cada vez mais né sobretudo a questão do sofrimento em função da violência de gênero passo a palavra para a professora Carla Yasmin obrigada pela sua pergunta no nosso programa de pós-graduação em psicologia nós temos um docente em particular o professor Manuel Antônio dos Santos que tem uma linha de pesquisa que se chama sexualidade e gênero no marco da pós-modernidade famílias e casais com foco na produção LGBTQ+. né então é um professor que tem orientado pesquisas nesse assunto mas além do professor Manuel também a possibilidade de que esse tema venha sendo pesquisado se não como tema central né como tema correlato por vários outros grupos de pesquisa dada a relevância e atualidade desse tema nos dias de hoje tá bom então eu sugiro que você consulte a página do nosso programa veja as linhas de pesquisa né pra ver onde você pode melhor pesquisar esse assunto tá bom a Carla pelas respostas vou passar aqui a um outro questionamento que é mais geral vejo aos professores aí que possam nos ajudar o fato de um curso de pós-graduação ser muito novo restringe o acesso dos pós-graduandos à bolsa de estudos alguém gostaria de responder essa é uma pergunta que foi feita pelo pela Dan Souto eu posso responder já como representante de programas novos né eu destaquei isso na minha apresentação quem fez a pergunta é Dan Souto então queria responder que não necessariamente isso significa que a gente tem uma cota menor de bolsas mas a gente tem outros canais também a gente tem um número menor de bolsas da Capes então a gente tem 25 vagas e em torno de quatro bolsas já garantidas mas a gente estimula os nossos alunos a prestar por exemplo os editais da Capesp e a gente tem lutado sistematicamente pela ampliação tá mas sim isso significa que a gente não está nadando em bolsas mas isso não significa que a gente não tenha as bolsas e eu acho que isso é importante para inclusive articular com uma pergunta que está aqui se você já me permite responder tem a ver com o perfil dos nossos alunos né principalmente em gestão de políticas públicas agora falando pelo curso que eu coordeno é muito comum a gente ter alunos com experiência profissional que inclusive trabalham e fazem o mestrado e aí se você tem vínculo empregatício você nem pode pleitear bolsa tá a gente não exige dedicação exclusiva então no caso do programa de gestão de políticas públicas não só não é um impedimento como é muito comum que a gente tenha candidatos ao mestrado com experiência profissional destacada muito mais do que uma experiência acadêmica pregressa tá logicamente que para pleitear uma bolsa numa agência como a FAPES você precisa também ter excelentes notas você precisa conjugar as duas coisas mas eu gostaria de destacar que mesmo nos mestrados acadêmicos da IACH é muito comum como eu destaquei na minha fala que a gente tem um perfil de aluno que quer dar sentido para a sua atuação profissional professores em sala de aula gestores públicos gente que atua no terceiro setor e quer refletir mais profundamente sobre as suas áreas de atuação então eu queria destacar que não tem um perfil acadêmico tradicional não é um impeditivo ao ingresso na pós-graduação da USP acho que era isso por enquanto obrigado viu Renata exatamente isso tem uma pergunta que até já foi respondida no chat mas acho que ela é muito importante então eu também vou fazê-la aqui e vamos ver quem quem se disponibiliza a responder que em relação a idade limite para fazer os cursos de pós-graduação eu acho que antes eu vou emendar isso a uma outra não é uma pergunta mas é um questionamento que talvez as pessoas possam fazer é que em relação a gratuidade ou não né dos cursos é sempre bom a gente deixar claro que todos os nossos cursos de mestrado de doutorado seja pós-graduação estrito senso em todos os cursos da USP sejam esses desta mesa sejam os outros são todos integralmente gratuitos então por exemplo a gente falava a questão das bolsas agora na pergunta anterior além do curso ser gratuito nós também buscamos ter o máximo de apoio por intermédio dessas bolsas para que além do aluno não pagar um curso que é gratuito ele também possa se dedicar o máximo possível para esta atividade que ele vai desempenhar como mestrando ou doutorando para que o resultado seja o melhor possível então eu só agrego essa questão e quanto a idade limite já foi respondido no site mas acho muito importante a gente reiterar que não há esta limitação é claro que algum programa pode levar em consideração alguma questão que a experiência mas isto não é um critério digamos assim de exclusão de nenhum tipo de programa eu não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma informação sobre essas questões que nós aqui discutimos bom então repassei essa pergunta que tinha feito lá deixa eu ver aqui onde nós estávamos sobre a experiência profissional eu acho que também foi respondida essa questão que era da Ana Cláudia o Ayrton pede para repetir o nome do professor de sexualidade de gênero Manuel ou alguma coisa Manuel Antônio dos Santos ele é do programa de pós-graduação em psicologia da USP de Ribeirão Preto tá bom acho que é isso obrigado Carla depois o Marcelo pergunta para a FEA professor estou me formando em marketing pela EACHE e quero muito cursar o mestrado na FEA gostaria de saber se na hora da seleção vocês buscam alguém mais entre aspas maduro ou isto é indiferente acho que essa pergunta tem a ver até com a questão da idade que a gente mencionou agora há pouco eu acho que essa está mais para o João Maurício mas o Amauri também de repente poderia dar alguma contribuição aqui na FEA de Ribeirão Preto por exemplo a gente deve ter mais ou menos uns 20% dos alunos que saem da graduação e fazem aquela carreira direta até alguns alunos vêm conversar comigo e dizem assim ah professor mas eu não tenho muita experiência eu quero ter experiência eu quero trabalhar eu sempre tenho uma frase que eu sempre uso amigo você vai ter a vida toda para trabalhar mas você não vai ter a vida toda para estudar e depois que você tiver filhos você casar fica muito mais difícil então não tem esse problema a experiência a gente vai ganhando e aqui é uma assim você vai sair muito com uma base muito melhor então assim hoje uns 20% 25% dos nossos alunos basicamente fazem a trilha direto graduação mestrado doutorado alguns preferem ir para o mercado fica na auditoria fica administrando aulas em outras universidades e volta acho que é um pouco disso aí mas não tem nenhum problema nenhum não o importante é você fazer um bom projeto se preparar bem para o processo seletivo se alinhar com seus orientadores conhecer os orientadores visitar as instituições porque acho que isso ajuda muito na construção de um bom projeto você se preparar para o processo seletivo e construir um bom projeto acho que assim ajuda bastante aí para você diminuir a simetria é um processo longo às vezes é um processo seletivo é importante você fazer essa aproximação quanto antes da instituição que você deseja ok eu acho que eu posso complementar o que a Mauret disse eu diria que aqueles que querem aprender são jovens alguns há mais tempos do que outros todos nós aqui somos jovens e traduzindo aí para a linguagem técnica de economia e quanto mais velha a pessoa fica maior o custo de oportunidade isso que foi o que eu usando economês aí mas nós temos experimentado várias situações de pessoas em transição de carreira por exemplo e hoje isso é muito comum pessoas que tiveram vamos assim já uma experiência tá certo em gestão ou em organizações enfim e querem vir mais tarde para a acadêmica eu sou até exemplo disso eu sou um late comer na academia tá certo então são bem vindos tanto aqueles alunos tá certo que estão engatando direto a sua a graduação no mestrado e depois o mestrado no doutorado quanto aqueles que tem experiência no mercado além disso eu ressalto o seguinte que no caso da FEA nós temos o programa de mestrado profissional tá certo empreendedorismo esse curso em particular ele é ministrado à noite tá certo e ele não tem bolsas porque é um mestrado profissional e ele é feito justamente para aqueles que estão trabalhando então ele é à noite tá certo justamente para compatibilizar com o horário então o importante eu acho que é a pessoa se preparar processo seletivo não é isso e ter um compromisso com a dedicação suficiente para atender o curso isso que é importante obrigado temos mais umas perguntas chegando algumas já foram respondidas assim até nos momentos anteriores né sobre isso é bem interessante também né que envolve juntar duas perguntas aqui né é possível é possível para uma estudante estrangeira fazer o trâmite todo online essa Ana Lívia Félix Ana Lília Félix pergunta e depois a Yasmin pergunta se todas as seleções dos programas de psicologia são presenciais ou com a pandemia existe possibilidade de seleção remota eu juntei as duas perguntas porque acho que elas estão muito ligadas né fazer o trâmite todo online e como foi exposto aqui inclusive por vários professores esta foi a tônica nesse último ano de pandemia né então especificamente sobre o de psicologia e se nos cursos de vocês um aluno estrangeiro consegue fazer o trâmite todo online quem começa a psicologia podemos começar com a psicologia nós não tivemos nesse ano que passou nenhuma experiência com seleção de aluno estrangeiro né mas então o que que eu eu queria eu vou te sugerir pra você enviar um e-mail pra nossa coordenação falando da sua situação pra gente pensar particularidades agora nós tivemos acho que como todos os outros programas de pós-graduação é a urgência de adaptar os nossos processos seletivos pra que eles pudessem acontecer de modo remoto né então é possível a gente ainda não fez essa discussão mas é possível que a gente ainda precise fazer mais uma seleção nessa modalidade a depender aí das possibilidades de retorno tá bom então em relação ao candidato estrangeiro é uma situação nova que a gente vai precisar também pensar então eu sugiro que entre em contato com o nosso programa pra mais informações porque com isso a gente também discute o problema coletivamente em relação às outras seleções sim nós temos feita essa discussão e acho que todo mundo tá lidando com a possibilidade de modos mais híbridos aí de atuação que inclui os processos seletivos obrigado Carla acho que o João Maurício levantou a mão quer responder essa também João Maurício vamos lá no caso da FEA sim é possível tá certo fazer todo o processo à distância porque quem não é estrangeiro também hoje faz todo o processo à distância é claro que eu recomendo mesmo que a colega de encaminhar um e-mail pra nós porque existem uma série de peculiaridades existem acordos entre países pra validação de diplomas por exemplo tá certo que podem ser considerados um processo seletivo né o nosso processo doutorado pelo menos na administração se você já tem o mestrado você conta alguns pontos então tem algumas nuances que precisam ser esclarecidas caso a caso por caso no caso de estrangeiros tá ok Renata obrigado João Maurício Renata também quer responder essa bom queria destacar que a gente tem no nosso programa apesar de jovem algumas experiências de internacionalização em gestão de política pública a gente tem atraído alunos da América Latina já tivemos dois da Colômbia e a gente tem muitos candidatos que vem da África lusófona então de Angola Moçambique tá isso tem sido uma constante no nosso programa então mesmo antes da pandemia nesses casos em especial a gente obviamente fez todo o processo de seleção remotamente fazendo as entrevistas por Skype então isso não é mesmo um obstáculo mesmo que o mundo oxalá volte ao normal muito rapidamente né isso afeta sim a questão das disciplinas nós não somos um mestrado EAD né atualmente estamos atuando remotamente provavelmente do ano de 2021 mas a seleção a gente facilita todo o processo para os alunos estrangeiros para que eles possam prestar remotamente nessa última seleção a gente teve candidatos então a grande questão é depois na realização da disciplina mas como a própria professora Carla colocou a gente está inclusive pensando esses modelos híbridos presencial e online para quando a gente puder voltar para o nosso campo lá na USP Leste mas era isso isso não é um obstáculo no nosso caso Obrigado Renata A Mauri Eu também queria deixar registrado similar ao caso da Renata antes da pandemia nós já nós tínhamos desenvolvido um sistema que ele envia todos os documentos preenche o formulário e fazíamos por Skype já com a pandemia a gente né basicamente todos nós estamos fazendo o processo e assim a gente não tem sentido houve alguma perda de qualidade no processo né pelo contrário né a gente já teve uma demanda muito maior de candidatos nesse último edital que foi um negócio bem surpreendente lembrar só um detalhe que depois que você avançar esse processo de seleção a matrícula não pode ser online ela tem que ser presencial a gente até discutiu isso lá na Câmara Curricular teve alguns processos né porque às vezes a pessoa fala ah mas mesmo na pandemia tivemos casos discutindo né então assim os programas tem eu acho que o que a gente vai tirar de bom esse momento é isso a universidade ser muito mais dinâmica atrair mais pessoas também gostaria de deixar registrado que a Universidade de São Paulo criou alguma possibilidade para casos específicos que tem uma justificativa técnica da sua realização de disciplinas não presenciais optativas em geral né aquelas disciplinas que envolvem pesquisadores de vários países participando simultaneamente tem que ter uma justificativa técnica então os programas agora vão ter essa possibilidade também de ter uma ou duas ou três disciplinas conforme a sua natureza que de fato se justificaria em permanecer à distância a universidade está olhando para onde o mundo está indo mas é bom você registrar que como o professor Carol sempre nos diz o nosso programa é presencial né obrigado obrigado Maria Lívia então eu queria ressaltar também que todos os processos seletivos do Instituto de Psicologia que aconteceram nesse final de ano passado que vão acontecer no primeiro semestre desse ano são totalmente online tivemos que aprender muita coisa para conseguir fazer isso mas nos acredito realmente que nós saímos bem e o nosso curso tem sido online em função da circunstância todos os nossos cursos mas não não somos nem pretendemos ser um uma pós-graduação EAD o que pretendemos é pensar porque nos parece lógico a possibilidade de modalidades híbridas a gente viu muitas vantagens nesse momento do contato sobretudo com professores de instituições estrangeiras né então acho que isso é uma coisa importante eu particularmente no programa que coordeno fiz uma disciplina que se transformou num evento do programa sobre catástrofes e desastres nós tivemos mais de 800 inscritos né isso nunca tinha acontecido presencialmente alcançamos realmente uma parcela importante de profissionais que trabalham na psicologia no campo né então era isso que eu queria colocar Obrigado é muito interessante como todas as falas vão no mesmo sentido né acho que haverá muita mudança nos próximos processos seletivos porque isso não só aumenta a concorrência né o que é bom para os nossos programas mas também diminui muito custos né por exemplo o meu programa tinha duas fases que eram presenciais isso para alguém que mora por exemplo no Nordeste não é nem só a questão de estrangeiro né para alguém que precisa tomar avião por exemplo isso é um custo muito alto então acho que tem havido um movimento realmente de virtualização dos processos seletivos e acho que a gente vai ter efeitos disso na próxima nas próximas seleções eu agora quero fazer duas perguntas elas são vejo que elas são muito ligadas também acho que elas são importantes para o público em geral o Marcelo Sanches pergunta o seguinte para quem é de outro instituto e não conhece pessoalmente os professores qual é a melhor forma de encontrar um orientador indicação cursar como aluno especial ver o látice marcar um café a Ana Cláudia de Freiria pergunta o seguinte muito parecido para ingressar no mestrado o pré-projeto precisa estar pronto tenho a ideia de que a linha de pesquisa mais preciso do norte ajuda do orientador para desenvolver então parece que a pergunta aqui é para alguém que está pensando em fazer o curso de mestrado ou doutorado quais os primeiros passos precisa ter algum contato precisa ter pré-projeto já conversado com o orientador acho que essa é a pergunta quem gostaria são perguntas gerais elas estão sim sim elas estão inclusive direcionadas para todos lá no programa da FEA essa figura da disciplina especial acho que ela é bem importante nem todos os programas dão muita ênfase por exemplo a administração e a contabilidade trabalham as disciplinas especiais com alunos especiais abrem vagas tem um processo seletivo também o programa de economia ele já faz um trabalho com disciplinas de verão em janeiro fevereiro são disciplinas de nivelamento em matemática o aluno quer se preparar para o programa de economia é recomendável que ele se aproxime sim faça uma visita conheça os professores desenvolva um projeto é claro que o projeto não está pronto e acabado então é sempre mas assim ele traz a ideia está alinhado com o que o professor faz acho que ajuda bastante e a disciplina como aluno especial acho que é uma coisa importante porque os professores sentem também em que o astral do aluno o quanto ele quer aquilo mesmo seja a dedicação não é que a gente está esperando que o aluno tire a mais um não a gente espera e percebe isso no aluno e ali ele pode conhecer já a literatura conhecer os projetos e andamentos conhecer a dinâmica da instituição eu acho que ajuda muito acho que as disciplinas como aluno especial ajudam bastante esses processos de nivelamento que alguns programas fazem chamado cursos de verão acho que ajudaria bastante o processo obrigado Mauri o Eduardo também quer responder essa isso não acho que assim como Mauri nós temos também as disciplinas as disciplinas que são permitidas para alunos especiais a gente tem uma grande procura para essas disciplinas para alunos externos mas na verdade não é necessário que ele tenha um contato inicial com os professores inclusive atualmente a gente nem pede antigamente pedia indicação de orientador agora a gente não pede porque inclusive as próprias áreas de concentração elas veem qual é o orientador mais adequado para aquele candidato caso ele passe mas de qualquer forma é importante sim as disciplinas eu acho que como o Mauri falou é um contato inicial que o aluno tem e aí ele vai ver mesmo se ele tem interesse naquela área ou não mas de qualquer forma não é necessário esse contato inicial e o plano de pesquisa assim como o Mauri falou também lógico que ele é avaliado ele tem um peso no doutorado ele tem um peso maior do que no mestrado que já é esperado que o candidato tenha um conhecimento maior né do processo de pesquisa né mas ele então tem um peso mas também ele inclusive na próprio processo seletivo no doutorado a gente dá um peso maior mesmo pro projeto de pesquisa e no doutorado no mestrado não dá um peso tão grande porque realmente os alunos ainda estão nem todos fizeram iniciação científica né estão iniciando após então às vezes tem um pouco essa dificuldade nós temos também algumas áreas de concentração nossa tem disciplinas que são seminários diária que discutem os projetos de pesquisa e algumas delas abrem justamente para os alunos especiais para eles entenderem o que é um projeto de pesquisa eles acompanham os projetos de pesquisa dos colegas né e aí é discutido os projetos como pode ser melhorado como não pode ser melhorado e ele também é incentivado a propor um que ele pode depois se candidatar quando for tiver um processo seletivo ele pode apresentar esse projeto então eu acho que tem essa questão né não é obrigatório esse contato mas é importante porque já vai fazendo com que o aluno tenha conhecimento de como funciona o sistema de pós-graduação na USP né obrigado obrigado alguém mais gostaria de responder tá fechado tá fechado o micro agora Renata tá esperando né Renata não não Carla por favor vá você depois eu só queria dizer o nosso programa tem uma sistemática um pouco semelhante em alguns aspectos mas diferente então eu só queria destacar que no nosso caso tem uma a gente trabalha já com um projeto de pesquisa escrito em conjunto com o orientador então minha sugestão é que uma vez que o candidato apresente interesse no programa de pós-graduação ele entre em contato com o docente e sempre que possível passe a frequentar o grupo de pesquisa ou participar das disciplinas porque há necessidade da anuência prévia do orientador e trabalho já no projeto de pesquisa para seleção tanto no mestrado quanto no doutorado então se vocês procurarem informações no nosso site isso está descrito e há também um documento com algumas recomendações para esse contato infelizmente o cafezinho não está funcionando antes funcionava muito bem esse contato inclusive mais informal então acho que entre em contato com o docente por e-mail pede uma reunião por meet para que a gente possa explicar para vocês como que funciona tá bom obrigado Carla Renata então só uma breve complementação eu acho que é importante além de olhar o látice do potencial orientador ver que tipo de trabalho cada professor orienta que é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta eu estou em dois programas de posto em gestão de políticas públicas na AASH estou no DCP na ciência política de onde veio a Camila enfim então eu estou bem nesses dois mundos e eu oriento coisas distintas da minha área de pesquisa eu acho que todos nós aqui fazemos isso então é importante olhar para a produção do próprio orientador e qual é o tipo de trabalho que cada professor orienta tanto em termos teóricos quanto em termos metodológicos eu oriento coisas bem distantes às vezes na minha própria agenda de pesquisa a gente tem inclusive na AASH tentado melhorar a qualidade dos nossos sites fazer mais vídeo com egressos foi super interessante ouvir a Giovanna e a Camila entender a perspectiva dos discentes essa é uma tônica importante e colocar vídeos com os discentes também mas eu recomendo fortemente que vocês olhem quais são os trabalhos orientados para além das áreas de pesquisa isso é uma coisa que nem sempre os alunos se dão conta e a questão do projeto eu acho que isso varia de acordo com cada programa como a professora Carla colocou mas o que é importante dizer e que está sempre nas entrelinhas quanto maior a competição mais sobe o sarrafo então obviamente como o professor Eduardo colocou no doutorado se espera que o aluno saiba o que é desenho de pesquisa metodologia e um projeto mais bem acabado diferentemente de mestrado mas quanto maior a competição mesmo no mestrado maior a exigência por um projeto que fique de pé ainda que todos nós saibamos que algum grau de nivelamento e modificação vai acontecer então no caso de gestão de políticas públicas pouco na linha do que o professor Amaury falou a gente tem na primeira disciplina teórica um nivelamento básico de modelos de análise de política pública e também na disciplina de metodologia a gente não parte do pressuposto que os projetos estão por ontem desacabados então a gente tem um formato que permite aprimorar e aí é um pouco um trabalho conjunto do orientador com os docentes o que eu diria o resumo da ópera eu acho que vocês tem que diversificar os canais olhar o lápis dos pesquisadores olhar os artigos que são publicados olhar os trabalhos orientados e entender em cada programa qual é o grau de necessidade de um projeto mais bem acabado antes mesmo da seleção isso tende a variar bastante não tem uma regra totalmente geral era isso Obrigado Renato Mais alguém gostaria? Eu acho que a gente a Maria Lívia Eu só queria complementar tudo o que as colegas falaram é claro que tem a singularidade de cada programa mas eu acho que é muito importante que o candidato a pessoa que está interessada no programa de pós-graduação se interesse também pela missão desse programa nós somos um time e os alunos são parte protagonista desse time se a gente tem pessoas que demonstram entender qual é a missão do programa isso nos tranquiliza mas aquelas pessoas que chegam entendendo que o programa vai ser bom para eles por que você quer fazer pós aqui porque vai ser bom para mim essa ideia não é boa eu sugeriria aos candidatos que levassem em consideração a ideia de contribuições mútuas o programa contribui para a formação dele e ele contribui para a missão do programa é isso muito obrigado Maria Lívia bom não sei se alguém quer interagir mais nessa pergunta porque eu acho que ela é a última que a gente teria daquelas que foram feitas lá algumas mais pontuais foram respondidas e acho que essas duas que eu juntei acho que elas são muito importantes porque acho que há muitas dúvidas mesmo em relação a ingresso e eu achei muito paradigmática essa fala da Maria Lívia ao final porque com isso a gente além de despessoalizar esse processo seletivo e dizer que existe um programa existe metas existe uma estrutura na qual aquele aluno passa a ser inserido a gente também despessoaliza a própria seleção o quem é que vai efetivamente determinar que aquela pessoa ingressa ou não eu acho que a USP tem cada vez mais tido processos seletivos extremamente objetivos extremamente justos o que acho que deve ser visto como um incentivo para todos aqueles que se interessam por esses programas todos esses caminhos são importantes conhecer o programa conhecer o Lattes ter algum tipo de experiência porque isso vai ser realmente o que vai levar em consideração o que vai ser levado em consideração na seleção bem eu acho que com isso a gente cumpriu a missão eu queria como moderador fazer um agradecimento a todos vocês professoras e professores a Giovana e a Camila a Luna e a Gressa também ao Daniel o assistente de informática ao Vitor que é o nosso monitor queria agradecer muito também a todos os coordenadores de programa e servidores que estão concomitantemente a essa apresentação ajudando as respostas às perguntas no chat queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nessa tarde que a mim pareceu muito interessante e de modo muito especial também reconhecer a iniciativa do professor Carlotti da professora Ivi da pró-reitoria nesse evento que me parece que é um divisor de águas aqui na na difusão da pós-graduação então com isso eu agradeço muito a participação de todos estamos dando por encerrado esta este auditório sete sobre ciências humanas e sociais aplicadas eu só digo uma coisa essa exposição ela fica disponível essas exposições ficam disponíveis no site para que todos possam assistir e eu vou levar o pleito de que também os slides fiquem disponíveis claro que foram todos apresentados aqui então de repente assistindo depois com calma a pessoa consegue obter as informações a ideia era uma explanação geral e vocês viram que pelo tempo era geral mesmo mas eu vou ver se conseguimos a disponibilização dos slides assim todos os interessados terão informação a mais detalhada possível muito obrigado a todas e a todos estamos encerrando esse trabalho foi um prazer valeu obrigado pela condução Camilo obrigado a todos viu obrigado Camilo parabéns obrigado a Camilo e todo mundo tchau tchau obrigada tchau gente obrigada tchau tchau